O que eu consegui atingir de resultado como corredor foi além do que eu esperava. Então, assim, eu cheguei num patamar na corrida de rua que foi muito além do que eu imaginei que eu chegaria um dia. Então, um dos meus sonhos como maratonista, quando eu comecei a correr lá em 2000, que eu tracei como meta era meu sonho é um dia correr uma maratona para 2 horas e 15. Essa era a minha principal meta. E isso eu consegui no Mundial. No Mundial em Berlim. Em Berlim, que eu fiz as 2 horas e 15. Só que, assim, a questão de estar no Mundial, isso sim foi além. Entendeu? É, porque você podia ter corrido 2 horas e 15 aqui em São Paulo. No quintal de casa ia ser legal, mas não ia ser tão glamouroso quanto dentro de um Mundial. Exato. Então, assim, a questão de ter representado o Brasil, ido para um campeonato mundial de atletismo, que para mim tem o mesmo peso de ir para uma Olimpíada. Isso foi algo que caiu no colo, assim, de tal forma que eu jamais sonhei que eu chegaria a isso. A questão da maratona da Disney, de ter vencido ela 8 vezes. Eu fui a primeira vez despreintesiosamente. Ou seja, aquela coisa de fui lá, corri, ganhei. Beleza, vamos dar continuidade. Gostei da prova. Deu uma baita visibilidade. Todo mundo aqui no Brasil falou dessa minha vitória. Vou continuar. Vamos ver até onde vai. Chegar até a oitava vitória, para mim, foi algo também muito além do que está. Você correu pelo menos 10 vezes e duas você foi segundo, né? Então, assim, é uma prova especial que casou com o teu estilo, né? Exato, exato. E aí, essa é a outra crítica que às vezes as pessoas têm. Ah, o Adriano vai lá e corre a Disney porque lá não tem adversário nenhum. Quer dizer, ia, né? Ia para a Disney e lá porque não tinha adversário nenhum. Só que eu ia para a Disney e ganhava a Disney com 2,19. Vai lá e corre ela para 2,19. Olá, pessoal. Sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo ou, se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Meu convidado de hoje, Adriano Bastos, um cara bastante conhecido, um cara bastante famoso, um cara até certo ponto polêmico, mas um cara muito bacana, um cara muito interessante, um cara muito esclarecido, que vai contar aqui para vocês, e contou já para mim, no episódio de hoje, como é que ele começou na corrida, ele foi incentivado também, por acaso, por um dos irmãos mais velhos que ele tem praticamente como um pai, e logo migrou para o triatlon, e no triatlon, até os 17, 18 anos, ele teve uma carreira bem vitoriosa, ainda como amador e júnior, e por um incentivo, uma motivação, por um convite do Grupo Pão de Açúcar, mais especificamente o João Paulo Diniz, ele ingressou e arriscou numa carreira, até então, muito arriscada, pouco promissora, mas que se mostrou, tanto pelo talento do próprio Adriano, quanto pela situação, que foi a melhor escolha que ele fez na vida dele, a melhor escolha profissional que ele fez dentro do esporte, e acabou tendo uma carreira muito vitoriosa, que durou aí 18 anos, e isso muito antes do boom da corrida, se você corre faz 5, 10, 15 anos, você pegou exatamente esse boom da corrida, o Adriano Bastos optou, claro que por um incentivo muito legal, do Grupo Pão de Açúcar na época, arriscar a carreira como maratonista, já que ele tinha um grande destaque nas provas de triatlon, exatamente na etapa, de triatlon e biatlon, do atlon, na etapa da corrida, então, enfim, ele vai contar aqui mais nos detalhes para vocês, e vai revelar muitas coisas interessantes, inclusive a opinião dele a respeito das pessoas que julgam que o Adriano fez carreira em cima de provas fáceis, em cima de provas que ele escolhia a dedo, como ele mesmo confessa aqui, sim, mas não com o objetivo de ganhar pura e simplesmente, mas porque ele estava pensando sim na carreira dele, estava pensando sim nos patrocinadores, haja visto que ele continuou com o Pão de Açúcar desde o comecinho até o final da carreira dele, foram 18 anos ininterruptos de contrato com um dos maiores incentivadores do atletismo e do triatlon no Brasil, desde o começo do triatlon, e, enfim, fala dos tempos dele e uma revelação que não é muita gente que sabe a respeito da mudança da guinada que ele deu na vida dele, depois de ter participado pela primeira vez da Conrides, aquela ultramaratona na África do Sul, uma maratona de quase 90 quilômetros, e o que fez ele tomar a decisão de voltar para o triatlon e aí sim dar mais força e continuidade ao trabalho que ele tem à frente de uma assessoria esportiva de bastante sucesso aqui em São Paulo. Um cara cheio de tatuagens, um cara que tem mais de 200 óculos na coleção dele e um cara que tem uma opinião bem formada a respeito do profissionalismo, a respeito de uma visão de carreira e que agora, principalmente, a maioria dos nossos ouvintes triatletas, vocês vão ouvir aí uma opinião também bem esclarecida de alguém que está voltando ao esporte com toda a humildade, com toda a... enfim, com toda a humildade mesmo para recomeçar num esporte que ele ficou 18 anos afastado e, claro, ele também tem aí os seus objetivos, os seus planos dentro do triatlon, embora não mais profissionalmente. Então, tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza de que vocês vão reconhecer no Adriano uma pessoa muito bacana, sincera, interessante e talvez nem tão polêmica depois que vocês ouvirem esse podcast. Então, é isso, pessoal. No mais, eu queria, de novo, relembrá-los e pedir que vocês deem um pulinho ali no iTunes, na iTunes Store, no seu computador ou mesmo no seu smartphone. Entrem na loja, procurem pelo Endorfina e façam lá ou um review, que seria muito legal, ou, principalmente, votem, né, categorizem, deem lá as estrelinhas que vocês acham que o Endorfina merece. Quanto mais reviews eu tiver e, claro, reviews bons, isso me ajuda na divulgação e mais em destaque eu vou estar na seleção dos podcasts produzidos aqui no Brasil. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Esse paulistano foi mais um caso de um jovem talentoso que o triatlon perdeu. Desta vez, foi para a corrida. Sorte dela, pois em 1999, muito antes do boom das corridas de rua no Brasil, ele e seu patrocinador acreditaram que valeria a pena arriscar na profissão. Ao longo dos 18 anos de carreira como corredor profissional no Brasil, de inúmeros pares de tênis usados e até o limite, e muito suor derramado, ele foi conquistando títulos na mesma medida que fãs e tatuagens. Foi oito vezes campeão da maratona da Disney, tetracampeão da maratona de Santa Catarina, campeão das maratonas de Porto Alegre e Curitiba, e no ano passado, quando voltou ao esporte das três disciplinas, agora já com 39 anos e um penteado muito mais conservador, sagrou-se campeão do circuito 3-Day Series. Para ilustrar, aqui vão seus melhores tempos. Maratona, 2 horas 15 e 39 no Campeonato Mundial de Atletismo em 2009, Berlim, na Alemanha. Uma meia-maratona em 1 hora e 5 e 47 em Buenos Aires em 2008. 10 km na rua, 30 e 12. 5, 14 e 42. E 3 mil na pista, prova clássica, 8 e 37. Ah, claro, 9 e 28 no Ironman do Brasil, ainda não oficial, em 1988. 98, perdão. Com vocês, o talentoso e ainda um tanto excêntrico, Adriano Bastos. Bem-vindo, Adriano. Valeu, obrigado. Um prazer estar aqui. Um prazer passar um pouquinho aí do que foi a minha história aí, essa trajetória toda, desde a época do triatlon, lá em 93, passando aí por essa fase aí como corredor, e agora voltando às origens, né? Onde eu comecei a brincar. bacana, bacana, bacana ter você de volta ao triatlon. E vamos começar por aquilo que a gente estava falando agora aqui, antes de iniciar a gravação. você é mais um exemplo de garoto que era jovem, promissor, um júnior com vários títulos, a gente vai falar um pouquinho disso aí. No triatlon, começou por acaso, com 12 anos de idade, você contou aí, vai contar agora um pouquinho mais incentivado pelos teus irmãos, e logo percebeu que o teu desempenho era acima da média. Como é que foi esse comecinho? Como é que você... Conta aí pra gente esse detalhe aí de como... O que você estava fazendo? Como é que foi a tua infância? Por que você foi correr? Quer dizer, você foi começar a correr e depois se tornou um triatleta júnior. Como é que foi esse comecinho aí? Então, por parte dos meus irmãos, o esporte sempre esteve presente em casa, né? Então, meus dois irmãos sempre correram, desde que eu era molequinho. Então, eu com meus 7, 8 anos de idade, já via eles saindo todo dia pra treinar, pra correr. Quando eles iam pras provas, sempre me levavam junto pra assistir e tudo mais. E são muitos mais velhos? Bem mais velhos. Um dos meus irmãos hoje está com 58, o outro está com 59. Isso se eu tiver certo. Ou é 59 e 60, é algo assim. Bom, você é o irmão bem mais novo. Exatamente. Ou seja, eu sou 20 anos mais novo que um deles, que o mais novo deles, né? Então, é uma diferença enorme. Então, praticamente, eu adotei um dos meus irmãos como meu pai, mais do que o meu pai fazia por mim. Então, em termos de estar ali junto, de convivência, do que ele fazia por mim, eu acho que era mais do que um pai. então, hoje eu sou extremamente agradecido a ele por tudo que ele fez por mim e por ter trazido o esporte pra minha vida, né? Ter dado esse incentivo inicial. E era exatamente isso. Minha vivência, já desde pequeno, era essa, de acompanhar a corrida de rua. e numa dessas idas deles pra participar de uma dessas corridas, no dia que eu fui lá acompanhar, descobrimos que na hora tinha uma prova infantil que estava fazendo inscrição na hora, né? E eu fui meio que na brincadeira ali, de, ah, quer correr? Me escreve aí que eu faço. Isso eu estava na época com 12 anos de idade. E pra minha surpresa, assim, nunca tinha treinado corrida na minha vida, né? Eu tinha a facilidade, assim, aquela coisa de brincadeira de moleque, na rua, eu sempre era o moleque que mais corria, tanto que eu vivia sacaneando os mais gordinhos, porque eu sabia que ninguém me pegava na hora que eu saia pra correr. Você já tinha esse biotipo mais pro magrinho, né? Exatamente, exatamente. Sempre fui magrelo, desde pequeno. E aí era exatamente isso, né? Eu ia lá, sacaneava os moleques, na hora que eles ficavam bravos comigo, tentavam me bater, eu saia correndo, ninguém me alcançava e tal. Então já era desde a infância isso. E aí nesse dia desse evento, era uma prova de 3 mil metros, né? Uma corrida de rua de 3 quilômetros. Deu a largada, aquela molecada saiu que nem doida, acho que largou uns 50, 60 moleques. E eu saí lá atrás. Sabe aquele negócio de, tipo, inexperiência total, não sabia nem o que estava fazendo ali. Saí atrás de todo mundo e fui passando. naturalmente fui passando o pessoal, os moleques. Quando eu vi, eu estava já ali brigando entre os cinco primeiros. E aí acabei fechando a prova em terceiro lugar geral dessa molecada toda. E nesse dia, a treinadora dele estava presente lá. Tinha gente que corria já, garotinhos que corriam valendo, já treinando e tudo mais. Exatamente. Você via os moleques uniformizados, correndo já por equipe e tudo. E eu ali no susto, na brincadeira, acabei sendo o terceiro geral da prova. E aí nisso, a treinadora deles me chamou para treinar junto. Na época, os treinos aconteciam lá no Centro Olímpico, no Ibirapuera. E aí eu comecei a participar desses treinos duas vezes por semana, que no caso era o treino de tiro dessa equipe. E eu ia lá para fazer dentro daquilo que eu aguentava, para brincar, mais na questão de interação, mas sem levar a coisa a sério mesmo. Tanto que rodagem, essas coisas, eu nem fazia. O que ela pedia para eu fazer durante a semana, fora o que era realizado ali na pista, eu não seguia nem um décimo, entendeu? Então era levado a coisa... Mas você recebeu uma orientação assim, já era um treino de fato. É, já era uma coisa mais direcionada. E aí o que me despertou realmente a vontade por treinar, por querer ser um atleta, foi quando eu conheci um pessoal que praticava biatlon, do atlon e triatlon naquela época. Eles eram mais biatletas, era muito comum naquela época, em 92, 93, as provas de biatlon, nadava 500 metros, corria 3. E aí assim, entrou uma molecada lá que queria melhorar a corrida, para treinar com essa treinadora. No caso é a Silvana Colley, acho que muitos conhecem ela, hoje ela é dona daquela equipe básica. Ah, que legal, né? Eu nunca tinha ouvido falar da Silvana. É, então, ela foi a minha primeira treinadora. Então, assim, ela que foi a primeira pessoa que me trouxe orientação em relação a treinamento, a corrida. E aí foi isso. Teve esse pessoal que começou a treinar a corrida com ela, que eram triatletas. E aí eles começaram a contar, né, das provas, como que era e tudo mais. E assim, eu via que era um pessoal que corria muito pior que eu. E eles contando, né, das provas, dos pódios e tal. Aí você dá aquele plim, tipo... E você até a sua altura não sabia o que era biatron ou triatron. Nada, nada. Não tinha a menor noção. Menor noção. E aí eles contando tudo, aí ficou aquela coisa. Caramba, se esse pessoal pega pódio, eu posso também. Eu tenho chance aí de brigar também por um pódio nessas provas que eles participam, tudo. E por coincidência, o meu irmão, esse que eu falei, o Benel, que é o que mais me ajudou, ele tinha uma calói triatlon. Acho que quem é da época deve lembrar uma calói azulzinha feita de... O quadro de cromo. Exatamente. Então assim, ele tinha essa bicicleta já que ele usava de vez em quando para pedalar tudo. E aí, o Neil útil ao agradável de... Bom, a bicicleta eu já tenho. Então já dá para começar a brincar de duatlon. E aí, na época, tinha aquele circuito par de duatlon que acontecia no Ibirapuera, com a distância 3 km de corrida, 20 km de pedal, mais 3 km de corrida. Então foi aí que eu me interessei, né? E teve esse primeiro contato com esse pessoal. No ano seguinte, eu já comecei a participar das provinhas de duatlon terrestre, que foi em 93, participando desse circuito. e de cara, na primeira prova que eu participei, já peguei pódio na categoria, na época era 12 a 15 anos, ou 13 a 15 anos, algo assim. E foi assim que começou a brincadeira nesse mundo do triatlon. Então em 93, eu comecei a participar das provas de duatlon. E aí você, obviamente, ficou sabendo que existia o triatlon, né? Porque era, pelo menos na época, a mesma comunidade, as mesmas pessoas. Eu comecei a ter esse contato maior. Em 94, eu já comecei a participar das provas de triatlon lá em Santos, do Troféu Brasil. E aí, assim, foi simplesmente consequência, né? Na questão de evolução, tanto de distância, de desempenho, tudo mais. Então, a partir daí, eu comecei a me tornar um atleta, um triatleta, cada vez mais inteirado com esse mundo. E melhorando cada vez mais. E como é que foi teu ingresso? Como é que foi teu começo? Na bike e na piscina? Chegou a haver treino ou você só nadava ou pedalava no dia da corrida? No dia da prova, né? Então, não. Pedal, eu já comecei a pegar bike já para pedalar algumas vezes durante a semana. Mas era algo, assim, totalmente no susto, na questão de fazer a coisa da minha cabeça, achava que estava certo. Mas aonde? No parque? Na USP. Era, na USP já. Inclusive, isso... Ah, claro, é porque a USP já tinha gente pedalando nessa altura para fazer tempo na USP. Então, e o fato de ter a USP do lado da minha casa foi o que mais contribuiu para que eu me tornasse um atleta, em termos de o quanto que esse espaço facilitou minha vida pela proximidade de casa. Então, na época, eu morava a dois quilômetros e meio da USP. Assim, o caminho que eu fazia dava dois quilômetros e meio até entrar na USP, ali pelo portão principal. Então, treino de corrida, eu já saía de casa correndo, dez minutos estava lá dentro da USP. Treino de pedal, eu saía de casa pedalando, cinco minutos já estava dentro da USP. Então, essa facilidade que eu vejo hoje como uma dificuldade da maioria das pessoas, ou até mesmo naquela época, as pessoas tinham que atravessar a cidade para ir até a USP, colocar a bicicleta dentro do carro e etc. Ter essa perda de deslocamento foi algo que eu nunca tive. Então, a questão de subir na bicicleta, já estou dentro da USP, sair para correr, já estou lá dentro. Isso me facilitou demais, se tornou algo muito prático para mim. E aí, essa questão do treino de bicicleta, eu fazia coisa meio que da minha cabeça. A natação, eu comecei a nadar por conta também, lá no Sesc, Vila Nova, ali na Consolação. Mesma coisa, ia lá e inventava na minha cabeça os treinos. Mas você já sabia nadar de criança. Isso, Exatamente. não precisou aprender a nadar. Não, não, eu já sabia nadar, só não tinha a técnica. Então, era aquela coisa, saía lá dando crau lá do jeito que eu sabia e pensava que, bom, preciso nadar mil metros, preciso nadar mil e quinhentos. Ficava aquela coisa de nadar direto, sem ter essa referência. Sem treino, o final de 94. Mas a tua primeira prova foi quando? 93? De tri. Teu primeiro triatlon? Meu primeiro triatlon foi em 93. Que foi em Santos. Que foi em Santos, Troféu Brasil. Exatamente. Então, assim, foi em 93, 94, inteirinho participando das provas de duatlon e triatlon, fazendo a coisa dessa forma, tendo a orientação na corrida e nadando e pedalando por conta. Até que chegou em 95, eu tive a sorte e a oportunidade de conhecer o Cid Cardoso, que na época, aliás, até hoje ele é o dono da Inside Out Sports, que na época existia a loja aqui no Brasil, tudo. E nessa época ele não morava lá ainda, né? Exatamente. Ele já tinha a loja, mas ele ficava indo e vindo. Ele ainda morava aqui no Brasil. Então, assim, eu fui apresentado a ele em uma das provas de duatlon terrestre que aconteceu ali no Shopping Morumbi. Tinha aqueles duatlon da Companhia Atlética. Teve a primeira etapa de 95 lá e eu ganhei a categoria nesse dia e aí alguém me apresentou pra ele. Eu não lembro a pessoa até hoje quem foi que me apresentou, mas assim, fui apresentado pra ele exatamente com com aquele dizer assim, ó, esse moleque aqui tem um grande talento, tá andando muito bem, não sei o quê, tá pegando vários pódios nas provas de duatlon e tal. E o Cid, ele se simpatizou comigo, se interessou em me ajudar. Então a primeira coisa que ele fez foi fechar um plano de natação pra mim no Projeto Aqua. Que legal! Então isso já foi a primeira benfeitoria que ele fez pra mim em termos de querer me patrocinar, me ajudar. Aí ele falou, fechamos a ajuda de material, custeio de inscrições de prova e mais essa bolsa no Projeto Aqua arcada com ele. E uma das exigências dele foi que a partir dali eu deveria treinar com o Marcos Paulo. Então foi quando começou meu ciclo com o Marcos Paulo Reis, eu passei a treinar com ele. Então a partir desse momento de 95, eu comecei a ter a orientação completa, né, de natação, ciclismo e corrida do que fazer corretamente. Então foi a partir desse momento, a partir de 95, que em termos de desempenho eu realmente comecei a evoluir de verdade, a treinar de verdade como um atleta treina, né, ou seja, pensando na questão de performance, tudo aquilo que é necessário, foi a partir desse momento que eu passei a viver realmente como um atleta amador de verdade. E você se recorda como é que você encarava isso na época que você estudava, né, como é que a tua família te apoiava, não te apoiava, achava legal, não achava legal, mas como é que você encarava, você era um atleta amador, entre aspas, profissional, né, porque você tinha apoio, você estava sendo acompanhado pelo Marcos Paulo, o Cid te apadrinhando, que é muito legal, aliás, o Cid já já está aqui comigo também para contar a história dele, teve uma parcela importante aí de influência no começo do triatlon no Brasil também, você achava que, o que você queria? Você queria ir para a Olimpíada? Não, porque não existia, né, você queria ir para o Ironman, você queria ser atleta profissional, você pensava nisso ou era só tipo uma brincadeira? Nessa época, assim, o que eu poderia crescer no esporte, o que eu poderia me tornar como atleta, ainda era algo que eu não imaginava, então assim, para mim, naquele, naquela época, naquele momento, eu estava vivendo exatamente o momento, então aquela coisa, tá bom aqui, ganhando a categoria, já estou começando a me tornar conhecido, é um esporte que eu estou me divertindo, conhecendo um monte de pessoas, então assim, nessa época aí, com 15, 16 anos, eu tinha o triatlon, mais como um momento de diversão mesmo, era algo que era extremamente prazeroso para mim, então eu já fugia da curva em relação ao que a molecada dessa idade gostava na época, então os moleques na rua onde eu morava, tudo indo para a baladinha, alguns começando a fumar, aquela coisa, e eu era o bobão ou aquele chato da turma que não queria fazer nada junto, que só queria saber de correr, de pedalar, então eu estava sempre fora dos programas, da turminha, mas por opção minha, porque era algo que eu queria pra mim, eu gostava, eu me sentia bem praticando esporte, então era o que me realizava, e eu criei o meu convívio desde cedo, em termos de contato social, tudo mais, nesse meio, então... É, você fez tua vida tirando a escola, era o triatlon, o biatlon, então, exatamente, e aí até pegando a rotina nessa época, era exatamente isso, eu estudava, ainda estava no colégio, estudava e treinava, então, pra mim era algo tranquilo e prático, né, ter o dia inteiro só pra treinar e um momento só do dia pra estudar. Legal, e os resultados foram aparecendo, né, eu tô com o teu currículo aqui desde 92, que você foi, tinha sido campeão infantil do circuito Santista da Tributa, na sua categoria, mas você já foi 93 campeão também do Atron, do Atron Terrestre do Parley, depois 94, você também foi campeão da categoria do Atron da Companhia Atlética, e depois veio no Triatron, campeão pan-americano em Santos, campeão paulista do Atron Terrestre, campeão do circuito Timex também de Timex Subway do Atron Terrestre, enfim, 96, 97, esse já passou a ter títulos do campeonato da primeira taça, nossa, eu lembro da primeira taça pão de açúcar de triatron. Exatamente, que valia como campeonato brasileiro também. Exatamente, na USP, do Triatron Internacional de Santos também na tua categoria de 17 a 19 anos, campeão do Sesc Triatron de Caiobá, que ainda era o nono ano em 97, na categoria mountain bike. Então, duas coisas legais para te contar. Primeiro é a questão do qual foi o meu primeiro pódio numa prova de triatlon, que para mim foi até uma surpresa na época. Eu tinha começado a participar das provas de short triatlon em 94, no Troféu Brasil, e em 95, eu participei da minha primeira prova olímpica, que foi exatamente o Internacional de Santos. Então, assim, fiz a prova, completei a prova, na época, eu acho que eu fechei em duas horas e dois, foi algo assim, só que assim, eu não tinha a menor noção de colocação, como que eu tinha ido na prova. Então, acabou a prova, concluí e tal, na época, a premiação, ela era realizada à noite. Isso, na festa, né? Sempre o Núbio fechava um espaço, uma doceteria, alguma coisa. Exato. E, e aí assim, fui pra festa lá à noite, mas assim, sem saber o que me esperava. E naquela época, profissional e amador, não tinha essa diferenciação de largada, né? Largava todo mundo junto, então você tava no bolo, você também não tinha nem como saber. É, então, exatamente, não tinha essa noção. E aí, o que aconteceu? À noite, cheguei lá na festa, tava fixado lá a listagem completa, por faixa etária e tudo mais. Eu fui olhar, não, aí eu cheguei na festa, alguém chegou pra mim, meu, você tá, você foi o quinto colocado, na época era a categoria 15 a 19 anos. Meu, você foi o quinto colocado na prova, não sei o quê. Eu, imagina, sério mesmo, aí eu fui lá conferir e realmente, meu nome tava em quinto, então, putz, pra mim foi uma baita de uma surpresa, assim, o meu primeiro pódio numa prova de triatlon, num evento desse tamanho, desse porte, que o Internacional de Santos na época já era uma das principais, provas do nosso calendário, uma das mais fortes. É, tava no auge, essa época no auge do Gato Internacional. Então, assim, foi meu primeiro olímpico, meu primeiro pódio e num evento desse porte, então, pra mim foi algo muito legal, fantástico, assim, que me deixou muito feliz. E aí, entrando nessa questão do motobike que você perguntou em Caiobá, isso era uma coisa que eu fazia proposital na época pra faturar um din-din. Boa! Caiobá, Caiobá tinha... Gostei! Caiobá tinha um prêmio de 300 reais pro primeiro colocado de cada faixa etária. Então, todo ano, isso, eu acho que eu comecei em 97 a fazer isso, eu fui 97, 98, 99, 2 mil pra Caiobá, sempre na categoria motobike, exatamente pra garantir esse prêmio de 300 reais, porque eu sabia que largando como motobike não ia ter adversário pra mim. era uma forma de ir lá fazer a prova já pensando na grana garantida. Vou querer explorar mais esse tema daqui a pouco. Agora, só me diz uma coisa pra gente prosseguir. Você fez o teu primeiro triatlon em 94 no Troféu Brasil, qual foi a sensação na hora que você cruzou a linha de chegada? Porque do átron, é do átron, o triatlon, até pela extensão, pela duração, cansa mais. Qual foi a tua experiência e claro que você gostou porque você continuou e voltou enfim, continuou competindo no triatlon, mas qual foi a sensação? Você se recorda assim, cruzando a linha de chegada? Sim, porque assim, eu já tinha experiência do átron que eu já tava dominando a faixa etária, então eu já tava ganhando faixa etária ou pelo menos brigando pelo pódio, ou seja, subindo no pódio em todas as provas que eu participava. A hora que eu fiz minha primeira prova de triatlon que eu me vi saindo da água lá atrás, mas atrás mesmo, pedalando com uma sensação de desconforto enorme porque não tinha o pedal ainda encaixado pra pedalar forte depois do sofrimento da água. E aí, consequentemente, a corrida também, foi aquela corrida arrastada, então assim, eu me vi como só mais um naquele momento. Eu falei, meu, vou ter que melhorar muito essa natação, melhorar muito esse pedal se eu estiver pensando em briscar, brigar por um pódio nessa modalidade. Então assim, pra mim, a primeira prova que eu completei, eu fiquei extremamente feliz de ter completado, mas ao mesmo tempo ficou aquela frustração de eu ter uma vivência que era o do átomo, já de eu já estar ali dominando e de repente me vendo só como mais um ali no triatlon. Então assim, você pega essa época aí, largava 200 moleques na minha categoria. Eu devo ter chegado, completado a minha primeira prova e sento em alguma coisa, entendeu? Então, tanto que eu acho que foi uma hora e nove minha primeira prova de triatlon. Comparado ao nível daquela época, meu, era muito ruim, assim, então... E hoje, né, com 40 anos de idade olhando pra trás, o que que você acha que fez você, em vez de você falar assim, não, beleza, eu não vou nesse negócio aqui porque eu vou ser mais um, deixa eu continuar no meu doátomos e biátomos porque, ainda mais nessa idade que a gente é moleque e tal, você tá querendo também um pouco de autoafirmação, né, enfim. Por que que você não largou o triatlon, falou, não, isso aqui não é pra mim, vou ter que treinar muito mais pra desempenhar e o meu negócio mesmo, eu acho que nessa época já te diziam que a corrida era o teu melhor, então vamos continuar correndo e nadando ou correndo, pedalando e correndo do que eu ficar... O que que... Teve alguma coisa, alguém ou Marcos Paulo ou Cid falou, não, cara, vai pro triatlon ou o que que houve nessa época que você não quis largar o triatlon pra continuar se dedicando no que você tava indo melhor? Primeiro ponto, acho que foi a questão do desafio pessoal mesmo, de querer evoluir realmente na modalidade, então mesmo eu vendo que foi ali uma coisa arrastada, longe do que eu esperava fazer na minha primeira prova, eu já tinha consciência que era a questão de... Tudo era a questão de treinar, a evolução seria a consequência da minha paciência e da minha dedicação, então ser triatleta era algo que eu queria, então seja por status de ser um triatleta ou pela questão de realmente de evoluir no esporte, foi uma época que eu já comecei a ter ídolos no esporte, já conheci as pessoas, então... Quem eram, quem eram? Eu já comecei a ver Leandro Macedo, Alexandre Manzan, Alexandre Ribeiro, Mansur, Butenas, você, você era um dos meus ídolos na época, eu já acompanhava, já via o pedal absurdo que você tinha, então assim, eram pessoas que me inspiravam que eu falavam, meu, eu quero ser como esses caras, então eu tinha consciência de que eu era apenas um moleque começando, via os caras que andavam muito forte e falavam, meu, eu tenho eu tenho condições de chegar no nível deles, basta ter paciência, então foi o que eu fiz, eu acreditei no meu sonho de querer ser um atleta de ponta, então assim, ser um atleta olímpico, ir para a Mundial, Olimpíada, isso aqui, isso foi algo que nunca, eu nunca almejei, nunca deslumbrei com isso, mas a questão de ser um atleta de ponta, porque eu, na minha posição ali na época, começando e sendo um fã do que vocês faziam, eu via assim, ali junto com as pessoas que estavam ali no meu convívio ou que andavam no mesmo nível que eu, o quanto que admiravam esses atletas, então sabe aquela, cria aquela coisa de, pô, eu quero ser um atleta desse para ser admirado também. É, que aliás, isso é um movimento que é super legal em qualquer coisa, mas no esporte isso é legal, é um dos assuntos que a gente também vai abordar aqui mais para frente. Quanto mais ídolos a gente tiver, mais a gente vai ter gente se espelhando e se motivando a estar participando de qualquer modalidade. Exatamente, então assim, a forma como eu vi as pessoas falando desses atletas, de vocês e tudo mais, era algo que me inspirava de querer ser um também, entendeu? Então foi em cima disso que eu acreditei e investi na questão de treinar cada vez mais, de querer cada vez mais alcançar essas metas. E você encontrou apoio no Marcos Paulo e no Cid, porque ainda você continuava com eles. Exatamente, então principalmente o Marcos Paulo, o Cid ele era, vamos dizer, o meu suporte... Padrinho, né? É, era o meu padrinho, o meu suporte financeiro na época para arcar com tudo o que eu precisava em relação ao triado. O material, né? Exatamente, e o Marcos Paulo como o cara que, o cabeça ali abrindo portas para mim, então ele era o treinador, mas que me facilitava bastante a questão de contatos mesmo. Então... Nessa época o Marcos Paulo trabalhava pela seleção, enfim, estava viajando o mundo como técnico da seleção. Então, indiretamente, ele me abriu muitas portas. Então, às vezes eu precisava de um algo mais, ele sabia a quem recorrer e falar, o Adriano está precisando disso. Aí a pessoa que tinha como ajudar naquilo que ele estava pedindo ia lá e me ajudava. Então, o Marcos Paulo foi um grande facilitador do meu crescimento no esporte, no triatlo. Legal. Bom, aí você competiu em 97, competiu em 98, 99, no final de 99, o Pão de Açúcar te procura. Sim. Eu estava tendo destaque, inclusive, nas próprias provas do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar, para quem não sabe, tinha provas de triatlo, não organizava, foi um grande incentivador do triatlo nessa época. Aí o Pão de Açúcar te procura e te chama para ser corredor. É, então, exatamente. Já, o João Paulo Diniz era uma pessoa que já fazia parte do meu convívio em termos de treino. Então, ele nadava junto, pedalava junto. Então, ele era um cara que já acompanhava ali de perto o que eu estava fazendo, a evolução e tudo mais. E junto a ele tinha o Márcio De Luca, que era um dos diretores do Pão de Açúcar também, que estava sempre ali de olho. Então, assim, eram pessoas que estavam ali sempre no meu ouvido de falando, meu, larga o triatlo, vai para a corrida que você tem muito mais futuro na corrida. E eu ali, insistindo ainda, batendo cabeça, né, na questão... A corrida, durante esses anos todos, a corrida sempre foi, assim, muito mais forte proporcionalmente às outras duas modalidades, É, então, exatamente. Então, assim, eles insistiram bastante para que eu largasse o triatlo e fosse para a corrida. já tendo essa visão, acreditando que eu ia evoluir muito mais na corrida de rua. E aí, assim, no decorrer de 99, eu meti a cara a correr algumas maratonas sem fazer qualquer tipo de preparo para tal. Então, assim, um exemplo, em 98, treinando para o Ironman de Porto Seguro, eu entrei na maratona de São Paulo, sabe aquela coisa de entrar no susto mesmo, de não fiz longo, não fiz nada, nada, fui lá e vou correr esses 42 como sendo o meu longo para fazer o Ironman. Claro, usando como treino. Fui lá e corri a prova para 2 horas e 41. Uau. Sem nunca ter feito um volume de corrida nesse bórdão. Você tinha 18, 19 anos por aí. Acho que era, era 18 anos. E completei, 2 horas e 41, quebrado. Claro. Mas assim, totalmente detonado. Mas você viu que foi um resultado excelente. Sim, exatamente. Tanto que minha meta nessa prova era acompanhar o grupo líder da Feminino. Eu corri o tempo todo ali junto com aquela Viviane Anderson, aquela Marcia Narlock, no grupinho feminino ali. Primeiro, pela motivação de que eu sabia que ia aparecer na Globo se ficasse junto. E segundo, porque era referência de, pô, eu preciso pelo menos chegar na frente da primeira mulher. Acabou que no final as pernas entortaram, as duas foram embora, fechar elas, ganharam a prova na época com 2,38, 2,39. Eu fiquei ali, mas assim, fiquei feliz com o resultado. Partiu para 99, aí 99 eu resolvi que eu ia correr maratona de São Paulo de novo para tentar melhorar esse tempo. Mas espera aí, em 98 ainda você fez o Ironman? Fiz o Ironman. O Ironman de Porto Seguro, que ainda não era um Ironman do Ironman. Isso. Não, era a distância do Ironman já. Não, eu digo, mas não era um Ironman do Ironman, não existia nessa época. O primeiro Ironman da marca Ironman foi do Galvão em 2001. e 1. Exatamente. Esse era do Dia Madruga, com patrocínio do Pão de Açúcar. Sim, já classificava, tinha vaga para a Bahia e tudo mais, mas não era da chancela Ironman. Exatamente. E por que você quis fazer o Ironman? Você estava indo tão bem nas provas curtas e era jovem, foi o incentivo do Pão de Açúcar, do Marcos Paulo. Era um sonho já, essa questão de ir para a Bahia. Então, a questão de, o desafio da distância, de provar para todo mundo que eu era capaz de completar um Ironman e tentar uma vaga para a Bahia. Em 97, eu tinha conseguido a vaga. Eu fiz Porto Seguro em 97, consegui a vaga, só que eu achei que era muito cedo ainda querer fazer duas provas de Ironman no mesmo ano. Então, assim, eu consegui a vaga, eu achei que eu não estava preparado ainda para a Bahia, abri mão da vaga, ela passou para o argentino que chegou em segundo na faixa etária. Na época, eu ganhei a faixa etária de 18 a 19 anos. E aí, em 98, eu já era 20 a 24 anos. E aí, eu fui o quarto, querendo a vaga, eu fui o quarto colocado na faixa etária, perdi a vaga por 8 segundos. A vaga era mais difícil mesmo nessa categoria. Aí, nessa, eu dei uma desencanada, em 99, eu não quis saber mais da distância do Ironman. Resolvi focar de novo nas distâncias menores. E foi esse Ironman que você fez 9 e 28? 28, exato. Que é um excelente tempo, né? Exatamente. E aí, aconteceu, em 99, eu resolvi ficar nas distâncias menores e falei, não, esse ano, eu quero correr algumas maratonas para melhorar esse meu tempo de maratona. Porque eu fiquei, sabe aquela coisa de encucado com aquele 2,41? De falar, eu quero ver o quanto que eu consigo melhorar esse tempo. Eu coloquei na cabeça que eu queria correr uma maratona para 2,30. Aí, fui para São Paulo de novo, larguei mais forte do que eu tinha feito no ano anterior. Acabei quebrando, fechando a prova de novo em 2 horas e 40. Eu falei, meu, não é possível um negócio desse. Acho que um ou dois meses depois, eu fui para a maratona de Blumenau. Logo em seguida, sim. Logo em seguida, logo em seguida. Tanto que o Marcos Paulo, eu até conversei com o Marcos Paulo, o Marcos Paulo não concordou na época. Ele falou, meu, você é doido, não vai fazer um negócio desse, vai se quebrar, não sei o que e tal. Mas assim, eu tinha aquele meu poder de convencimento, tal, fui ali, estava comendo pelas beiradas, convenci ele e ele liberou. fui para Blumenau, corri Blumenau para 2 horas e 28. Na época, foi considerado o melhor tempo de um triatleta em maratona. Que legal. Então, isso até saiu, saiu matéria sobre isso, ou seja, eu sendo triatleta, fiz a melhor marca de um triatleta na distância de maratona. Que aliás, uma excelente marca até hoje, né? Aí, fechei em 2 horas e 28, me empolguei, gostei da brincadeira, porque, inclusive, eu ganhei a categoria nesse dia, ganhei dinheiro por ter ganhado a categoria e tudo mais, e aí, dois meses depois, teria a maratona em Curitiba, que também tinha premiação em dinheiro, procha etária e tal, e comecei a gostar da brincadeira das premiações. Mesma coisa. E você foi para Curitiba? Fui lá, convenci o Marcos Paula, ele liberou, fui para Curitiba, fui o terceiro colocado na categoria em Curitiba, correndo ela para 2 horas e 30, Terceiro colocado na categoria? Na categoria. Fechei ela para 2 horas e 31, e sabendo que Curitiba é uma prova pesadíssima, né? Fechei Curitiba, aí, acho que duas ou três semanas depois, eu fui para Pirassununga fazer a primeira edição do Long Distance Pirassununga. Fui o segundo colocado geral da prova, com quatro horas, quatro minutos e quatro segundos. Olha a coincidência dos números. E aí, o grande diferencial da prova, que é isso sim, isso foi o ponto crucial e definitivo para eu decidir que eu ia virar corredor e aceitar a proposta do Pão de Açúcar. Eu corri a meia, depois de pedalar os 90 quilômetros, para uma hora e nove. Uau! Então, assim, parecia que eu passava pelos caras, parecia que eles estavam parados. O atropelo que eu fiz na corrida e aí ficou... E, claro, você já estava percebendo isso, porque você estava vivendo cada maratona dessas e você viu que você era mais um corredor... Exatamente. ...necessariamente do que um triatleta. Não, exato. Então, assim, essa questão de ter feito esses tempos em maratona sem treinar para tal, rotina de triatleta normal, ia lá no susto, corria maratona, saíram esses resultados. Correr um nove, depois de pedalar noventa. Eu fiz a volta da USP também em noventa e nove, que é a tradicional volta da USP, que é um percurso de dez quilômetros pesadíssimo. Eu tinha pedalado de manhã, à tarde eu fui lá, participei da prova, fui o sétimo colocado geral da prova, correndo ela para trinta e dois, 06. E uma prova que é cheia de corredor valendo mesmo, né? Sim, exatamente. Então, assim, a partir daí eu falei, meu, vou arriscar, vou ver o que dá. Foi aí que deu o clique que você falou, putz, que corrida vai ser mais legal. Exatamente. E você queria ganhar dinheiro ou você estava em busca da fama? O que te motivava? Na verdade, foi a questão dinheiro e oportunidade. Primeiro, um dos argumentos do João Paulo e que me convenceu e que ele fez todo o sentido e que eu agradeço até hoje. Ele falou, meu, vai para o Pão de Açúcar, faz um teste, corre lá pelo menos um ano, você vai ter salário, você vai poder pagar essa faculdade. Porque, assim, fazer faculdade, para mim, de educação física era um sonho. Já, de continuar, de seguir sempre nessa área do esporte. Então, assim, entrar numa USP, eu sabia que eu não tinha condições. Pagar uma faculdade particular, na época, eu não tinha condições. Você vem de uma família humilde? Sim. Assim, não digo, eu nunca passei necessidade, mas eu não tinha o suficiente para arcar com esse tipo de coisa. Entendeu? Então... Você teria que trabalhar para pagar a tua faculdade se você quisesse. Exatamente. E nada melhor do que ganhar dinheiro correndo. Exatamente. Então, assim, na hora que o João Paulo falou isso, eu falei, meu, ele tem toda razão. Eu vou poder pagar a minha faculdade, vou poder, de certa forma, começar a viver do esporte e, se não der certo, eu volto para o triatlon. Vamos ver, vou arriscar. Exatamente. Eu não tenho nada contra a corredora, aliás, eu adoro corrida e tal, mas a corrida, ela parece muito menos atrativa do ponto de vista, assim, enfim, de tudo o que envolve o esporte, a modalidade, os próprios locais de competição, do que o triatlon. Isso para você não era uma questão. Nessa época, ainda garoto, 20 anos, 19 anos. Na verdade, eu relotei um pouco em cima disso. Ao mesmo tempo que eu aceitei, sabe quando você fica com aquela coisa de, putz, eu vou deixar de treinar com aquela galerinha que eu saia para pedalar junto, ia para pelotão, putz, vou deixar de nadar lá no aqua, encontrar a galera lá na turma da natação, para ir para um novo ambiente onde... E não existia o que existe de assessoria esportiva, a USP não era essa febre que é hoje. Quer dizer, o cara se tornar corredor naquela época era o cara praticamente que vai treinar sozinho, vai treinar onde quiser porque não tem uma aglomeração como tem hoje. Exatamente. Então assim, eu já era um atleta muito conhecido no triatlo. Então, esse foi o primeiro empecilho na minha cabeça de deixar de ter aquele status que eu tinha como um dos melhores amadores do Brasil para ir para um mundo onde eu ia ser só mais um, ia ser um desconhecido, ia ter que traçar tudo de novo. E correr, treinar para caramba porque corrida é um esporte. Então assim, eu não conhecia ninguém da corrida, as pessoas não sabiam quem eu era. então isso foi um primeiro momento ali de conflito na minha cabeça mas que eu consegui de certa forma contornar rápido a partir do momento que eu vi que os resultados já vieram rápidos. E quem te ajudava nessas decisões? Ou era tudo na tua cabeça? Ou eram teus irmãos? Esse irmão aí que você falou que você tinha como um segundo pai? Ou enfim, quem que te dava essa orientação? Por quê? Eu tenho interesse nessa pergunta. porque nessa idade a gente acha que sabe muita coisa e não sabe, enfim. E é legal você ter a opinião de pessoas de fora do teu círculo ou pessoas que se preocupam com você como uma família os amigos, parentes e tal para te dar também um pouco dessa luz que caminho seguir porque afinal de contas você estava tomando uma decisão que na época com certeza foi super importante foi decisiva na tua vida e a gente vai conversar disso agora. Exato. Você tinha alguém que te ajudava ou você acabou decidindo isso? Então, na verdade foi a minha esposa que na época não era nem minha namorada ainda. Que história legal. Sério, a minha esposa eu conheci ela na academia em que eu trabalhava. Então assim, por eu ser triatleta e já ter a vivência com os treinos de natação e tudo mais eu fui convidado por um amigo que era dono de uma academia lá na Alameda Lorena na época chamava Aquáticos tinha uma piscininha lá de 18 metros ele precisava de um professor de natação pra noite na época não existia crefe não existia nada dessas coisas ele me chamou pra ser o treinador de natação treinador não professor professor de natação da noite não era treinamento era aquele aluno normal que chegava lá que queria fazer a aulinha aprender a nadar então ele me chamou pra ser o professor da noite lá e a minha esposa na época ela era a professora da manhã nessa academia então a gente se conheceu lá começou a ter um convívio então nesse nesse primeiro momento dessa transformação de triatleta pra corredor ela esteve super presente do meu lado na época ela era só a minha amiga que começou a me dar uma força a abrir a minha cabeça nesse sentido de mostrar que valia a pena e tudo mais ela é mais velha que você? ela é sete anos mais velha que eu bacana e aí assim ela ajudou bastante nessa questão de me dar uma força nisso tanto que o meu primeiro treino de pista lá no Ibirapuera já pelo Pão de Açúcar na época pra treinar lá com o Vanderlei de Oliveira eu não eu não queria ir sabe aquela coisa de putz eu não tô afim de ir e tal ela pegou foi comigo até lá esperou eu treinar tudo então ela deu uma força nesse sentido de mostrar ela tava investindo na relação na futura relação pois é e aí assim ela acho que foi a pessoa mais presente e que mais me mostrou a questão de que valeria a pena né de acreditar nisso legal e tanto que aí isso foi logo em isso foi em fevereiro quando teve essa mudança tanto que quando eu aceitei o convite do Pão de Açúcar uma das minhas exigências com eles era que eu eu só me tornaria corredor efetivamente deles a partir de fevereiro porque eu ainda queria fazer o Internacional de Santos de 2000 e Caiobá 2000 que depois que eu fizesse essas duas provas que seria a minha despedida do triatlon aí eu passaria a treinar exclusivamente como corredor então eu fiz essas duas provas a partir daí na semana seguinte eu fui pra lá tanto que eu cheguei na pista a primeira coisa que aconteceu na pista foi um teste de 3000 que o Wanderlei de Oliveira já aplicou em mim tanto que eu cheguei na pista sabe quando você olha o povo olhando tinha os corredores quem que é esse triatleta exatamente aqueles corredores que na época eram patrocinados já pelo Pão de Açúcar que era vamos dizer uma não era uma elite A mas era corredores bons que brigavam por podes e tudo mais então a hora que eles viram eu chegando lá na pista sabe quando você vê os caras meio que te medindo olhando o que que é esse bombadinho tinha todo o perfil de triatleta todo mais encorpado e tal e assim a impressão que deu foi que os caras me viram como uma ameaça naquele momento mas ao mesmo tempo alguém querendo aparecer ali aí o Wanderlei aplicou esse teste 3000 em mim eu corri pra 9 cravado esse teste de 3000 e aí eu vi que os caras já ficaram com aquele olhar assim de assustado tipo caramba o cara meteu 9 minutos no 3000 vai dar trabalho aqui pra gente mas aí assim foi aquela primeira impressão que depois com convívio de treino já já fica na boa tudo aí já me enturmei e aí assim teve esse primeiro momento a partir de fevereiro passei a me deixe aí você largou o Marcos Paula acabou o triatlon foi pro Wanderlei e qual era o objetivo do do pão de açúcar do Wanderlei e do Adriano naquela época com relação a corrida você já começou com objetivos sim ou sei lá tinha um ano o Wanderlei falou olha vamos ficar um ano correndo o que os outros vão correr e aí a gente vai ver como é que você vai seguir ou pelos teus resultados já tinha uma diretriz já tinha isso traçado na cabeça eu já tinha certo que eu queria ser maratonista assim a questão a questão da experiência que eu já tinha com prova longa com triatlon as maratonas que eu tinha feito no ano anterior tudo eu já sabia que eu tinha mais propensão e talento pra longa distância então eu cheguei lá já pronto a gente sente isso você sentia que mesmo 10 ou 15 não era tão ou 21 não era tão bom quanto uma maratona pra você iam ser provas complementares que eu participaria também mas que o foco é eu quero treinar pra maratona foi a primeira coisa que eu já falei pro Wanderlei tanto que você tem uma ideia em abril de 2000 ou seja fazia um mês e meio que eu tava lá eu já viajei com eles pra maratona de Paris foi isso era uma época áurea exatamente eles fecharam o grupo pra levar os atletas pra maratona de Paris eu já fui incluído nisso e assim aí já foi o primeiro ponto positivo que eu vi de ter feito de ter me dado bem de ter ido pra corrida ou seja pega aí os oito anos que eu fiquei no triatlon eu nunca tinha viajado na minha vida pra fora do Brasil um mês e meio como corredor já tava indo pra minha primeira prova internacional então isso pra mim deu um estalo assim de falar melhor coisa que eu fiz na minha vida já começou bem e aí eu fui pra essa maratona de Paris com um mês e meio apenas de treino direcionado só de corrida eu corri Paris pra 2h21 ou seja eu tive uma melhora de sete minutos em relação ao meu tempo anterior treinando dessa forma mais direcionada e aí que legal e aí com esse tempo que eu fiz lá de 2h21 inclusive negativando eu passei a primeira meia pra 1h11 a segunda meia corri pra 1h10 então isso deu assim uma despertada no Vanderlei nesse sentido ele falou meu eu tô com uma preciosidade na mão a visão dele e pra mim o quanto que mostrou pra mim mesmo que eu tinha um baita talento pra distância da maratona mesmo e que era aquilo realmente que eu queria pra minha vida Adriano só um minutinho mas cara esses teus tempos pra todo mundo a nível mundial são tempos excelentes você se esforçava muito pra correr nessa velocidade pra treinar pra chegar nessa velocidade ou era uma coisa claro eu não vou dizer que você não se esforçava ninguém corre sozinho naturalmente sai pra correr faz 2h21 mas o nível de sacrifício de empenho de esforço que você que você empregava pra competir e pra treinar eram assim como a gente imagina eu imagino nunca cheguei perto desse tempo o que a gente imagina que hoje os corredores tenham pra chegar ou era uma coisa porque você era novo não tão novo mas ainda era novo um corredor recente um corredor novo ou era uma coisa que vinha meio tipo nem você entendia como é que você corria tão bem ainda mais agora se comparando com outros corredores profissionais da equipe do pão então a questão de treinamento treino de tiro é uma coisa que eu sentia muita dor pra fazer dor no sentido de esforço era aquele treino incomodável era aquele treino que você não curtia sabia que ia ter treino a noite de pista não ficava muito animado exatamente então assim treino de tiro era um treino que eu já já ia pra ele já pra doer era o treino que eu gostava de fazer força mesmo aquele treino sacrificante que você terminava não vem na hora dele acabar agora a questão de correr prova eu ainda estava tentando me achar no que era o meu limite então fazer esses tempos em provas pra mim era algo que eu percebia que eu ainda não tava dando o meu 100% eu corria meio que no natural pra isso tanto que a questão da maratona mesmo é não era uma coisa que você cruzava de chegada e desmaiava não enfim chegava chegava bem eu tinha aquele desgaste do decorrer da prova que era o natural tanto que essa esse 2.21 que eu fiz em Paris eu passei 1.11 mas aquele 1.11 assim de tipo tô inteiro parece que a prova tá começando agora só que aí é aquela coisa maratona chegou lá no quilômetro trinta e pouco a musculatura começa a ficar extremamente dolorida a mastigar demais e tal então eu tive o desgaste do dolorido muscular de você acabar uma prova bem debilitado nesse sentido mas a questão de físico de esforço e tudo mais eu completava a maratona pra esse tempo naquela época meu chegando assim inteiro no dia seguinte eu saia pra pra andar normal como se nada tivesse acontecido aquele dolorido pós-prova mas assim já tava fuçando Paris inteiro como acontece com qualquer cristão que tá nos ouvindo aqui amador sim então era bem isso mesmo então a questão até uma coisa que aconteceu muito nessa minha trajetória como maratonista teve uma época que eu fui apelidado de 2h19 os treinadores me falaram chegou 2h19 porque qualquer maratona que eu entrava eu completava pra 2h19 se pegar hoje eu tenho mais de 60 maratonas concluídas a maioria delas eu fechei pra 2h19 parecia que era um número curioso tanto que formava bloquinhos em volta de mim que os caras que quando me via na prova já sabia que se conseguisse correr comigo era garantido que ele ia correr a maratona pra baixo de 2h20 porque era batidinho esse meu ritmo de completar as maratonas pra 2h19 e dá um exemplo aqui pra gente se você se recorda por exemplo que muitos ouvintes acabam me perguntando como é que eram os treinos eram quantos treinos por dia ou por semana você chegava a fazer quanto de quilometragem tinha treino adicional de musculação pilates sei lá o que na época não sei se existia pilates no Brasil enfim fala pra gente aqui um pouquinho conta um pouquinho como é que era essa rotina de um maratonista profissional isso é fácil isso tá aqui recente na cabeça ainda a média assim pegando o momento pico quando eu tava treinando pra uma maratona mesmo a quilometragem semanal ficava em torno de 180 a 200 quilômetros por semana e pegando uma semana típica dessa o treino era dividido exatamente da seguinte forma treino de tiro na terça e na quinta rodagem de dois períodos na segunda e na sexta então tinha uma rodagem leve na segunda de manhã desculpa na segunda de manhã tinha um treino de ritmo então eu rodava ali mais ou menos entre 16 e 18 quilômetros numa pegada mais firme pra 3.30 por quilômetro por exemplo os treinos eram em grupo você tinha essa obrigação entre aspas de treinar com pão ou era só o específico como é que era o de tiro sim o de tiro tinha que fazer lá na pista com o grupo então pegando era o treino mais sacrificante que tinha que ser realizado com o grupo então pra mim era até um estímulo maior então tinha esse tiro de terça e quinta uma rodagem mais firme na quarta-feira que era o que eles chamavam de meio longo normalmente ficava ali entre 18 e 21 quilômetros segunda de manhã e sexta de manhã uma rodagem mais firme sendo que sexta-feira eu sempre fazia musculação e saia pra correr na sequência então eu fazia musculação uma vez só por semana na época que eu era corredor sábado era o dia do musculação completa completa sábado era o dia do longão que isso variava de acordo com o período então se era um período sem maratona em vista o volume ficava em torno de 20 quilômetros se era mais específico ficava ali na casa dos 30 32 quilômetros domingo era o troço aí a aldeia da serra a USP tudo aqueles treinos antigamente eram comuns exatamente domingo era o regenerativo era uma rodagem leve de 30 40 minutos esse era o descanso e aí fora esses períodos principais que eu falei de segunda terça quinta e sexta tinha mais um segundo período de 40 50 minutos à tarde então dava 12 treinos por semana exatamente então dava uma média de somando os dois períodos de treino dava uma média semanal dava em torno de 30 35 quilômetros por dia dependendo do dia e como tinha quarta-feira que era um período só que aí caia pra menos então a média ficava nisso entre 180 e 200 fora esse treinamento e a musculação o que que você vocês ou você fazia pra te ajudar a a recuperar pro próximo pro próximo dia ou pro próxima sessão era só descanso era alongamento só descanso na época nutrição tinha alguma coisinha nessa época o pão de açúcar se preocupava o Vanderlei se preocupava como é que era então ter esse tipo de profissional à nossa disposição sempre teve tinha o fisiologista o Rogério Neves tinha nutricionista só que assim não era obrigação não era uma coisa tipo olha Adriano passa lá na Patrícia então exatamente não era obrigação e desde aquela época quem me acompanha hoje vê as minhas postagens da os nutripira os hambúrgueres etc eu nunca fui um adepto da alimentação certinha desde aquela época então desde aquela época eu comia o que eu tava afim entendeu então assim eu sempre procurei comer o certo em termos de vai evita fritura e tal mas eu não deixo de comer você não era chita né mas eu não deixo de comer o que eu tenho vontade então se eu tô passando na frente de uma feira e vejo um pastel e me der vontade eu paro e como um pastel se eu tô com sede e o refrigerante é o que tá mais acessível eu tomo o refrigerante então assim eu não tenho restrição ao que eu vou colocar pra dentro mas eu procuro comer o correto também então principalmente na questão de véspera de prova tudo eu não arrisco mas assim no dia a dia eu como o que eu tô afim pra você funcionava né funcionou exatamente funciona até hoje bom você falou do treino de pista que você enfim gostava mas não gostava então até essa questão do treino de pista tem um treino de pista que é o que eu mais gostava de fazer na minha vida assim era os tiros de 400 metros ah esse você curtia tiro de 400 metros é o tiro que eu mais gostava e é o que eu mais gosto de fazer até hoje porque assim é um treino que dói mas acaba rápido é aquela coisa você dá pancadinha de 400 metros dói aí descansa é igual o tiro disso aí na piscina né exatamente você faz sofre mas acaba logo exato então assim era o treino que eu mais gostava de fazer e eram séries longas séries curtas ou tinha de tudo então depende por exemplo se eu tava numa fase de treinamento pra maratona ia pra pista pra fazer 30 tiros de 400 30 tiros de 400 pra um 9 um 10 cada um descansando 50 segundos trotando só que assim saindo praticamente a cada 2 só que pega naquela época que era o meu auge fazer tiro de 400 pra um 9 um 10 era uma coisa gostosa sabe aquela coisa de parecia que era ritmado era um ritmadozão exatamente chegava recuperava já saia pro próximo então assim eu tava era um treino que eu fazia numa sensação gostosa e qual que você tinha medo de fazer assim daquele friozinho na barriga tiro longo tiro longo era o que eu sempre não que eu fugia porque não tinha como tinha que ir lá e fazer mas era o que eu ia 5 mil chegou a fazer 10 mil na pista era o que eu mais ia pra pista de má vontade era quando eu tinha tiro longo que nem 5 de 3 mil 3 de 5 mil esse tipo esse tipo de treino pra mim é assim mentalmente ele me desgastava muito aquela sensação de parecer que o treino não acabava então existia o o treino que eu ia pra pista feliz e falava nossa hoje é 400 adoro e tinha aquele treino que você ia pra lá pra pista pensando a hora de começar e não via a hora de terminar legal é cara olhando né a tua carreira aí foram 17 anos como corredor profissional quase metade da tua vida toda até hoje quer dizer assim a corrida teve uma relevância muito grande pra você e você falou agora no mas aqui no começo da nossa conversa que você foi competir na categoria mountain bike porque você percebeu que você ia faturar um dinheirinho na categoria né depois você citou lá não sei qual outro exemplo da categoria que você também levava um dinheiro e tal é cara você teve uma carreira super longeva como corredor o que é super legal louvável né você teve aí uma fasezinha de lesão que a gente pode falar daqui a pouco mas foi uma coisa muito pontual que você conseguiu superar relativamente rápido mas a impressão que dá né eu que acompanhei a tua carreira dentro do pão de açúcar e depois fora do pão de açúcar e tal um pouco mais à distância mas a impressão que dá como um espectador e um fã teu é que você acabou escolhendo uma um estilo de prova e uma enfim um estilo de prova e construir a sua carreira de uma maneira que você conseguisse ganhar o máximo possível de fama de eu acredito que de dinheiro né eu quero também te perguntar sobre isso você sempre tinha um patrocinador forte por trás e o pão de açúcar como eu costumo dizer foi uma mãe do nosso esporte triatlon sem dúvida aqui nesse país infelizmente hoje está fora você construiu essa imagem que eu acho super legal porque você se diferenciou e se diferencia dos demais corredores pelo teu aspecto físico e pela tua atitude como é que você administrou isso alguém te alguém te deu uma dica como é que como é que surgiu o Adriano pessoa jurídica corredor com aqueles penteados malucos a chuquinhas a tatuagem a Disney foi uma coisa que foi surgindo naturalmente ou você teve ou você mesmo começou a desenhar vai no papel tipo eu preciso ir por esse caminho aqui porque se eu for pelo outro eu vou ser mais um corredor eventualmente super bom também mas eu não vou ter tanta fama porque você ganhou acho que 90% das provas da track and field ganhou oito vezes a maratona da Disney que não é a maratona mais competitiva nem a maratona mais difícil do mundo mas uma maratona que pelo menos para o Brasil é super importante pela relação que brasileiros tem com Disney com Miami Orlando e tudo mais enfim você eu analisando a tua carreira assim eu acho que você acertou em cheio e talvez você sofreu um pouco menos para ter a fama e o dinheiro o patrocínio que você acumulou durante esses 17 anos eu estou errado é essa enfim é a minha impressão como é que é a tua leitura da tua carreira está certíssimo na verdade a coisa aconteceu realmente naturalmente então não é que eu pensei escolhi ou alguém te aconselhou vamos seguir esse caminho aqui que ele não está tão difícil mas você vai ganhar dinheiro e vamos embora isso foi tudo que eu fiz foi partiu de mim mesmo então a questão de como lidar com a minha carreira escolha de prova calendário de provas eu que sempre escolhi as provas que eu queria entrar então patrocinador ou treinador nunca opinaram em relação ao que eu deveria fazer ou deixar de fazer em termos de prova então eu sempre fui dono do meu calendário escolhi eu sempre competi as provas que eu tinha vontade que eu queria legal você tinha essa liberdade lá no Pão de Açúcar total então isso foi o primeiro fator que me ajudou de não ter um treinador ali exigindo que eu estivesse em eventos X todo mundo tinha essa liberdade não tanto que isso foi uma das coisas que gerou um conflito meu com o Ricardo D'Angelo na época digo profissional não como pessoa claro é o Ricardo D'Angelo pra quem não sabe é o técnico ou era o técnico da BMF que não existe também mais o BMF exatamente então até já pegando um pouquinho dessa ponte na época 90 e desculpa 2008 foi o momento que ele chegou pra mim e falou Adriano melhor você seguir o seu caminho você já é formado você já tem uma baita experiência como atleta já é formado no classo físico já sabe como seguir com a com a sua carreira com a sua rotina de treino e eu gostaria que você entendesse que pra mim tá complicado que eu vou deixar de ser seu treinador porque isso tá me gerando conflito com os demais atletas é porque é isso mesmo você não se encaixa no perfil se a gente imaginar fechar os olhos aqui quem entende de corrida imaginar o perfil de um cara que tem os tempos que você tem os resultados que você tem a gente nunca vai imaginar um cara com o seu aspecto físico com a sua atitude enfim é um outro até com a sua própria desenvoltura enfim não sendo desculpa não querendo denegrir a imagem de ninguém mas assim você tem um perfil diferente sim então exatamente e aí assim essa questão os atletas da BMF eu era atleta da BMF também a partir do momento que houve a unificação pão de açúcar e BMF eu passei a ser um atleta da BMF mas patrocinado pelo pão de açúcar então eu era o único diferenciado ali do grupo no qual eu recebia diretamente pelo pão de açúcar enquanto que os demais atletas recebiam pela BMF que era patrocinada pelo pão de açúcar exatamente então o meu contrato era direto do pão de açúcar os demais atletas eram intermediados pela BMF e aí nessa junção eu era um atleta da BMF e o Ricardo D'Angelo ele passou a ser meu treinador de 2001 até até 2008 quando ele teve essa conversa comigo e aí o que que acontecia ele exigia que os atletas da BMF competissem muito em prova de pista e não deixava eles de forma alguma participar de prova de rua então ele podava muitos atletas não deixava os caras de jeito nenhum entrar em prova de rua tinha outros objetivos que era onde dava visibilidade que era onde dava dinheiro e tudo mais e os caras ficavam no pé dele e falavam meu porque que o Adriano pode a gente não pode então eles cobravam muito isso dele de sempre vendo eu como o privilegiado que estava podendo fazer o que eu queria da minha vida e eles não podiam correr o que eles queriam para ele foi uma saia justa então foi essa situação que ele conversou comigo eu entendi perfeitamente e aí a partir de 2008 de 2008 em diante eu me tornei o meu próprio treinador eu passei a competindo pelo pão de açúcar exatamente auto me treinar criar meus próprios treinos e tal tanto que quando eu fui para o mundial em 2009 foi através do meu próprio treinamento o que eu fazia foi o que gerou esses resultados a minha vitória que legal a minha vitória em Santa Catarina com 2x16 que me deu a vaga para o mundial foi com os meus treinos então assim estava a coisa eu vi que estava dando certo o que eu fazia para mim estava dando certo lógico levando como base o conhecimento que o Ricardo me passou me baseando 90% do que eu estava treinando em relação ao que eu tinha tive com ele claro porque você carrega essa carga agora para sempre até o histórico você viveu agora essa questão toda que você falou do caminho que eu segui e tudo mais da imagem essa questão do teu estilo da tua roupa colorida correr de sunga correr de meia então primeira questão de vestuário isso foi uma foi algo que eu trouxe do triatlo mesmo então assim quando eu saí do triatlo e fui para a corrida de rua imagina a cara de espanto das pessoas me vendo correr de top sunga nas provas de rua os caras olhavam de onde apareceu esse louco exatamente que parecia um do atleta na época o Ken Souza enfim que corria um exato com o mesmo biotipo que o teu bem magrinho com top porque na época as pessoas usavam top por incrível que pareça e sunga exato e aí assim os caras achavam muito estranho mas era como eu me sentia bem era como eu já estava acostumado já tinha vivido meus 8 anos de triatleta e era como eu ia continuar correndo as provas e você acabou sem querer criando uma marca registrada porque é claro numa foto de largada você era o cara que se destacava não era nem o mais alto nem o mais claro nem o mais escuro mas era o cara que estava com uma roupa diferente era o mais fantasiado então assim começou esse diferencial de como me vestir nas provas com essa origem do triatlon então isso foi algo que eu já trouxe sempre comigo então já me diferenciei as pessoas batiam o olho e falavam aquele é o Adriano e você percebeu isso aí você começou também a elaborar um pouquinho não era assim vou acordar hoje que roupa que eu vou pôr não você já pensou no teu exatamente então eu dei uma continuidade a isso mantive isso como uma característica pessoal e aí a questão de como lidar com a minha carreira em termos de as provas então assim eu era um atleta que tinha excelentes patrocinadores tinha salário com todos os patrocinadores e assim salário bom eu te digo que numa das fases que eu vivi melhor eu cheguei a somando o salário dos meus patrocinadores eu cheguei a viver com 14 mil reais de salário por mês legal o que pro Brasil é algo raríssimo né até hoje então veja assim eu estive no 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 auge no momento certo em que o o Brasil investiu no esporte então assim eu consegui aproveitar a oportunidade no momento certo porque você vê você vê hoje as empresas só fugindo exato e uma coisa que eu acho super legal além de você né tá revelando isso que você tá falando de tá no momento certo e eu concordo mas o principal né porque você também pode tá no momento certo e desagradar os seus patrocinadores você era um cara que você teve uma carreira tão longeva você conseguia agradar os patrocinadores com os teus resultados você aparecia numa época que não existia rede social você era um cara que saia em destaque nas revistas nas fotos e os teus patrocinadores renovavam a cada ano né exato então assim eu sempre me coloquei muito próximo do público então eu era um atleta que interagia demais com o público então isso agradava meus patrocinadores de saber que todo mundo me conhecia você era um cara popular que as pessoas se interessavam por mim então eu não era aquele cara que completava a prova ganhou acabou ninguém não eu tava lá completava a prova interagia com o público as pessoas sabiam onde eu treinava sabiam o que eu fazia a questão de feedback pros meus patrocinadores um erro que eu via muito acontecer por parte lá dos atletas que também eram patrocinados pelo Pão de Açúcar o cara corria o ano inteiro não dava satisfação de nada chegava no final do ano e aí vamos renovar exatamente tipo mas e aí o que você fez no decorrer do ano eu não no decorrer de todo ano cada prova que eu ganhava que eu ia lá e mostrava pro patrocinador chegava no final do ano eu montava um resumo de tudo o que eu fiz chegava com uma pastinha entregava pra cada um dos patrocinadores um resumão com tudo o que eu fiz qual que era a minha proposta com eles pro ano seguinte o que eu queria tudo então assim eu era um atleta que estava frequentemente dando feedback pros meus patrocinadores abastecendo eles com conteúdo do que do que aconteceu no decorrer do meu ano tanto em resultado quanto aparições em mídia etc então eles estavam sempre ali bom você era um cara profissional tudo que você falou isso aqui na verdade é um resumo assim o cara é um atleta profissional então assim eu me preocupava muito com esse retorno que eu ia dar pros meus patrocinadores aí a questão de escolha de prova eu já tinha salário com todos os meus patrocinadores então assim pra que que eu preciso ir numa prova que eu sei que vai estar casca grossa onde vão estar os melhores atletas que eu vou ser só mais um então vamos pegar como exemplo São Silvestre Pampulha Circuito Caixa e etc aonde eu seria só mais um se eu posso ganhar uma track and field aonde é o público que consome o produto do meu patrocinador que compra o produto do meu patrocinador e que pra qual eu preciso dar visibilidade então assim falou tudo eu ganhava uma track and field dava muito mais visibilidade do que sendo décimo ou vigésimo numa prova de nível AAA isso entendeu então e assim e não que eu fizesse ganhasse uma track and field com tempo ruim ou porque ou porque não tinha ninguém naquela época essas provas eram absurdamente disputadas eu ganhava a track and field correndo ela pra 30 pra 31 se eu corresse pra 32 eu tava fora do pódio isso é porque tinha pessoas também que queriam também um pouco de fama e tal exatamente então isso que as pessoas às vezes não enxergam acham ah ele vai lá ganha track and field porque lá não tem ninguém hoje não tem ninguém a gente vai chegar a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco mas hoje não tem ninguém hoje você vê os caras ganhando track and field ganhando circuito das estações com 33, 34 o nível deu uma caída porque o nível caiu muito mas naquela época se você não corresse uma prova pra 31 você tava fora do pódio eu lembro direitinho isso mesmo e aí assim eu escolhia realmente a dedo as provas que eu queria entrar porque eu sabia que eu tinha chance de pódio ou de ganhar e que através desse pódio eu ia dar visibilidade pro meu patrocinador então assim eu já ganhava pra correr eu não precisava eu não precisava correr atrás de premiação a que aliás uma coisa super privilegiada né uma situação exatamente e aí em cima disso o resultado era a consequência então assim eu fazia algo que eu gostava ganhava pra fazer algo que eu gostava e o resultado era simplesmente consequência e assim o resultado era sempre positivo porque eu entrava na prova motivado sabe aquela coisa eu tinha a bonificação por resultado com meus patrocinadores também então além do salário fixo eu tinha a motivação da bonificação claro então assim eu tinha a determinar com 3 dos meus patrocinadores eu tinha a bonificação pra primeiro segundo e terceiro lugar então eu sabia que se eu subisse em um desses 3 lugares do pódio eu tinha mais um ganhava mais uma coisinha no final do mês eu tinha mais um extra na minha conta no final do mês então tudo isso me motivava às vezes eu subia no pódio você via a cara de frustração do cara que tava ali do lado putz deram só o troféu só o troféu isso e eu com aquele sorriso feliz mal sabendo que eu tô ganhando tanto por estar aqui no pódio então esse tipo de coisa pra mim me motivava demais e a questão de premiação de prova aí sim as que eu escolhia pra ganhar dinheiro eram as maratonas que era a minha especialidade então sim as maratonas eu escolhia elas pela questão de premiação então era onde eu fazia meu pé de meia extra então eu tinha o salário garantido com meu patrocinador eu tinha a bonificação por resultado e a maratona a distância da maratona era a prova que eu entrava pra ganhar dinheiro como premiação de prova e que você mais curtia porque maratona como você falou você sentia que era a tua prova tanto que há exemplos que eu posso dar maratona de Curitiba quando eu ganhei saí de lá com um checão de 12 mil reais a maratona de de Santa Catarina em 2008 você ganhou quatro vezes é eu ganhei Santa Catarina quatro vezes a primeira vez que eu venci Santa Catarina eu ganhei um carro zero quilômetro eu saí da prova com um carro zero quilômetro não precisava ir lá pra Nova York igual o Maurício para ganhar 100 mil dólares inclusive esse foi o maior prêmio que eu ganhei até hoje numa prova o ano seguinte eu ganhei Santa Catarina de novo 15 mil reais quando eu fui o melhor brasileiro na maratona do Rio em 2010 eu fui o segundo colocado geral e melhor brasileiro na prova eu ganhei 10 mil reais pelo segundo lugar mais 5 mil por ter sido o melhor brasileiro na prova então assim prova que era pra ganhar dinheiro eram essas o resto era pra gerar visibilidade pros meus patrocinadores onde é que tá toda essa grana Adriano tá no na cidade das Caimã onde é que tá esse dinheiro todo tá no triplex do Guarujá tá onde hoje tem apartamento quitado tem carro quitado moto quitado então assim hoje eu vivo sem dívidas então hoje hoje eu tenho o privilégio de viver da minha assessoria esportiva junto com a minha esposa então hoje eu coloco que minha principal profissão é a de treinador vivo da assessoria esportiva o triatlon entrou aí como o meu lazer a minha curtição como atleta amador e todo o dinheiro que eu ganhei nessa fase como corredor eu investi naquilo que ia me dar essa tranquilidade e segurança pra hoje eu não ter que vamos dizer me matar de trabalhar pensando no que que eu ainda no que eu ainda preciso pagar bacana cara bacana meu me diz uma coisa é e olhando hoje pra trás embora seja bem recente você largou a corrida faz dois anos e ingressou no triatlon no ano passado algum arrependimento você acha que você agiu corretamente dessa maneira que você você acabou de contar aqui pra gente ou você tem algum arrependimento você acha que você tinha que ter que você poderia ter tentado sei lá olimpíada ou a carreira fora participando de corridas maratonas de nova york enfim a gente já vai entrar nessa questão do arrependimento agora o que eu consegui atingir de resultado como corredor foi além do que eu esperava então assim eu cheguei num patamar na corrida de rua que foi muito além do que eu imaginei que eu chegaria um dia então um dos meus sonhos como maratonista quando eu comecei a correr lá em 2000 que eu tracei como meta era meu sonho é um dia correr uma maratona para duas horas e quinze essa era a minha principal meta e isso eu consegui no mundial no mundial em Berlim em Berlim que eu fiz as duas e quinze só que assim a questão de estar no mundial isso sim foi além entendeu é porque você podia ter corrido duas e quinze aqui em São Paulo no final de casa ia ser legal mas não ia ser tão glamouroso quanto dentro de um mundial exato então assim a questão de ter representado o Brasil ido para um campeonato mundial de atletismo que para mim tem o mesmo peso de ir para uma olimpíada isso foi algo que caiu no colo de tal forma que eu jamais sonhei que eu chegaria a isso a questão da da maratona da Disney de ter vencido ela oito vezes eu fui a primeira vez desprentesiosamente ou seja aquela coisa de fui lá corri ganhei beleza vamos dar continuidade gostei da prova deu uma baita visibilidade todo mundo aqui no Brasil falou dessa minha vitória vou continuar vamos ver até onde vai chegar até a oitava vitória para mim foi algo também muito além você correu pelo menos dez vezes e duas você foi segundo então assim exatamente é uma prova especial que casou com o teu estilo exato exato e aí essa outra crítica que as vezes as pessoas têm o Adriano vai lá e corre a Disney porque lá não tem adversário nenhum quer dizer ia né ia para a Disney e lá porque não tinha adversário nenhum só que eu ia para a Disney e ganhava a Disney com dois ezenove vai lá e corre ela para dois ezenove entendeu então assim como é que você reage a essas críticas já é a segunda ou terceira vez que você fala que o Adriano ia correr track and field porque não tem ninguém e tal você reage bem total normal eu dou a resposta exatamente com o resultado então assim as pessoas que criticavam que eu ia para a Disney e ganhava lá porque ela não tinha adversário forte eu dava a resposta nas maratonas aqui ganhando as maratonas aqui com os mesmos dois ezenove exato subindo no pod de uma maratona de São Paulo que é a mais disputada do Brasil entendeu então assim quem criticava fala olha os tempos olha os tempos e olha a colocação em maratona tal entendeu então era bem isso então a quem é que não quer ganhar oito vezes uma maratona de São Paulo ou do bairro da tua casa exatamente exatamente então a Disney teve essas oito vitórias teve dois segundos lugares teve um quarto lugar teve um ano que eu não participei que eu estava lesionado que eu fui só para assistir e tinha direito a viagem teve um ano que eu larguei com febre completei assim mesmo e fui o décimo quinto me arrastando e aí teve 2016 que foi meu ano de despedida que eu só completei então foram umas 13 14 vezes exatamente na verdade foram 14 participações que legal e aí a questão do arrependimento você ganhou um passe vitalício para entrar na Disney com todas as suas vitórias quem me dera quem me dera que é caro entrar na Disney né cara até que podia ser um prêmio legal ainda mais para um brasileiro quando eu estava no auge de vencer e voltar todo ano como convidado tinha todos os privilégios possíveis e imagináveis conheceu a Cinderela pela Adormecida agora quase o irmão do Mickey já estava agora chegar lá hoje sou só mais um entendeu aquela coisa a vida segue vem outros atletas e tal exato e aí no meio disso tudo eu em função de tempos que eu tinha em maratona e tudo mais eu comecei a arquitetar na minha cabeça um sonho que quando eu fui para realizá-lo eu vi que eu eu dei um passo maior que a perna que foi a Conrad né então eu comecei com esse negócio da Conrad em 2007 2007 eu ouvi pela primeira vez falar da Conrad aí eu olhava os tempos dos caras e tal eu falava meu caramba o cara completou 90 quilômetros em 5 horas e meia aí eu fazia os cálculos porra 5 horas e meia dá 3,45 por quilômetro isso aí é meu ritmo de rodagem se eu for para lá eu ganho essa prova sei o que e eu não tinha a menor noção do que era a altimetria da prova o que era a situação da prova de verdade e aí assim comecei a arquitetar esse sonho lá em 2007 a pensar nela e tal a gente teve bastante brasileiros que foram o Márcio Mila exatamente e corredores profissionais e aí assim eu comecei a criar esse sonho na minha cabeça de que era uma ultramaratona que eu tinha chance de vencer que inclusive é a rainha das ultramaratonas é a ultramaratona mais famosa do mundo então eu falei já pensou eu ganho uma prova cresceu os olhos exatamente já pensou eu ganho uma prova desse porte e aí em 2012 eu coloquei na cabeça que em 2013 eu ia para essa prova na tua carreira nesse momento você ainda estava ganhando as maratonas você estava no auge não é que você estava também tipo eu preciso agora arrumar outro negócio eu estava no auge estava correndo maratona ainda para 2,8, 2,19 estava correndo provas de 10 para 31 e aí em 2012 eu coloquei na cabeça que eu iria para lá então eu ganhei a Disney em 2013 pela oitava vez que foi a minha última vitória na Disney e a partir daí eu comecei a treinar para a Conrad comecei a subir volume a fazer os longões a colocar biologia na USP achando que isso que seria nesse mesmo ano 2013 2013 foi minha estreia lá achando quando é que a Conrad abriu? ela acontece sempre no final de maio é sempre o último final de semana de maio ou o primeiro final de semana de junho e aí assim subi o volume de uma forma absurda mesmo com o volume alto continuei competindo alto nível entrava nas meias aqui corria para 1,7 continuava correndo os 10 para meus 31 e aí fui para fiz o que eu achei que eu tinha feito de suficiente para a Conrad ou seja biologia treinar a escada e etc você foi no ano de que ia para subida e eu escolhi a dedo a questão de subida porque eu tinha essa facilidade para subida isso foi uma característica que eu sempre tive como meu ponto forte também toda vez que tinha subida em prova era a hora que eu conseguia apertar o ritmo e deixar os caras para trás então eu pensei se eu consigo fazer isso nas maratonas eu tenho tudo para me dar bem exatamente no ano de subida e aí fui para lá em 2013 larguei saí já de cara tentando acompanhar o grupo líder ali correndo no pelotão aquela sensação de estar fácil beleza tal chegou no quilômetro 40 mas começou a entortar tudo mas é entortar de verdade a da câimbra a partir daí começou a desandar aí eu vi os caras indo embora e aí começou a passar aquela fila por mim um atrás do outro começava a passar os caras tal e eu ali me arrastando chegou no quilômetro 60 as câimbras apertaram de tal forma que eu tive que começar a caminhar aí do quilômetro 60 até os 66 eu caminhei e fiquei uma hora caminhando para percorrer esses 6 quilômetros você tem uma ideia e só vendo os caras passando 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 passou a mulher a líder passou por mim e tal e aí foi o momento que eu comecei a fazer uma ingestão maior de refrigerante comer e tal aí começou a me dar uma estabilidade maior consegui voltar a correr completei a prova me arrastando para 6 horas e 52 em 97º geral então assim de uma prova que eu fui com o sonho de ganhar e achando que eu tinha condições de ganhar fui foi uma grande decepção para qualquer um isso aqui seria fabuloso mas para você claro dizer que eu fui só mais um não fui porque eu fui o 97º de 18 mil corredores num evento desse porte mas não estava a altura do Adriano Basto exatamente mas para brigar ali por uma vitória ou seja onde o cara que ganhou a prova ganhou com 5 horas e 29 eu cheguei só uma hora e 20 atrás dele entendeu então para mim foi algo extremamente decepcionante né é e o que você acha que aconteceu você treinou direitinho você não treinou você acha você subestimou subestimei a prova demais a hora que eu a hora que eu comecei a correr a prova e comecei a entender o que era a altimetria dela de verdade foi a hora que eu vi que eu realmente não tinha treinado a proporção correta você foi sentindo isso a cada quilômetro corrido exatamente porque assim eu fazia os longões fiz longão de 60 km fechando com média final de 3,48 3,47 aliás deu o meu longão de 60 km e assim aquele longão gostoso correndo gostoso 3,47 a média final deu 10 voltas bom estou pronto para ir para a prova e segurar 3,40 lá meu mas a hora que eu vi a realidade da altimetria a extensão das subidas no mais era completamente incompatível entendeu então a manutenção de um ritmo então eu tinha que ter treinado muito mais essa questão de subida não ter me preocupado com média final dos treinos longos e sim ter treinado mais a resistência de altimetria subidas longas a biologia só não resolve exatamente coisa que eu não fiz então isso faltou e aí paguei o preço na prova e paguei o preço aí que entra a questão do arrependimento então para mim serviu como uma baita experiência estar em um evento desse sentir o que é a magnitude de uma prova desse porte é porque 18 mil corredores em uma prova de 80 e poucos quilômetros foi uma experiência fantástica mas eu paguei o preço fisiologicamente e fisicamente em função disso então pego o Adriano antes e depois da Conrad são dois atletas completamente diferentes eu fui para a Conrad ah você sentiu isso sim eu fui para a Conrad correndo qualquer maratona que eu quisesse abaixo de 12 e 20 correndo qualquer 10 que eu quisesse para 31 voltei da Conrad para nunca mais correr uma maratona abaixo de 12 e 25 para nunca mais correr um 10 abaixo de 32 e você obviamente depois da Conrad chateado com o teu desempenho então você descansou enfim você tentou se recuperar exatamente tentei mas enfim você até se sentia normal mas o rendimento não vinha exatamente o corpo não respondia mais então assim eu passei engraçado isso a forma como meu corpo passou a responder depois da Conrad foi de que parecia que ele estava sempre fadigado sempre fadigado treinar para competir sempre aquela sensação isso dura até hoje ou agora enfim já mudou também de esporte dura dura até hoje tanto que isso foi uma das decisões que eu tomei um dos motivos que te motivou a ter deixado a corrida e voltado para o triatlon porque é lógico se eu estivesse até hoje correndo maratona para 12h22 12h20 eu estaria correndo maratona até hoje entendeu eu não teria deixado a corrida de rua se eu ainda tivesse você ainda gosta de correr você ainda tem esse drive de tipo puta legal maratona para caramba exato se eu ainda estivesse no nível competitivo como maratonista estaria lá até hoje como o corpo não acompanhou mais eu não me vi mais em condições de brigar pensando que a corrida de rua não tem faixa etária é só o pódio geral e acabou a partir do momento que eu não tenho mais condições de brigar lá na frente sou só mais um desmotiva você perde o tesão de continuar e você foi atrás de fazer mil exames enfim tentar descobrir se você poderia reverter esse processo descansando suplementando sei lá já sim corri atrás de várias coisas procurei fisiologista procurei endócrino procurei nutricionista tudo que a gente fez de possível não reverteu o quadro eu continuei assim sempre naquela coisa declinando estafado estourou o motor exato exato tanto que eu voltei para a Conor Huns em 2014 só para cumprir tabela de ganhar aquela back to back que eu sabia que se eu não voltasse eu nunca mais ia ter essa medalha então eu voltei só pelo mas você voltou em 2014 voltei em 2014 no sentido de subida só para completar a prova e ganhar essa medalha só para isso e aí assim foi daí em diante a carreira Adriano maratonista mas nessa época em 2014 um ano depois você já você já estava consciente de que a Conor tinha te quebrado já já foi uma coisa que você foi vivenciando e percebendo é exatamente e aí a partir do momento que eu vi que não vou conseguir voltar mais ao meu melhor mesmo vou lá de novo completo faço só para completar e vamos ver o que vai render daqui para frente então assim resultados legal que você voltou porque cara realmente essa é uma corrida fabulosa para quem gosta de correr e a África do Sul é um país maravilhoso exatamente e aí assim a partir daí eu vi que resultados de maratona nunca mais encaixou para brigar por um pódio lá na frente as corridas de rua em geral eu comecei a pegar pódio só quando o nível estava mais fraco já não tinha mais condições de brigar quando o nível estava quando eu corria bem então em cima disso começou a gerar aquela desmotivação de perder vontade de treinar eu já não sentia mais prazer nenhum em ir para uma pista por exemplo fazer treino de tiro porque ficava aquela coisa de vou lá vou me matar para nada porque vai chegar na prova e não vai render nada o atleta tem isso a hora que você começa a não render o que você já rendeu dá realmente uma desmotivação por mais motivado que você seja por mais que você goste de praticar o esporte mas assim quando você tem uma referência do que você fez e você se vê fazendo algo muito aquém e de uma forma muito mais sofrida meu desmotiva demais desmotiva demais então o exemplo que eu posso dar sei lá deve ter um nome isso deve ser depressão de atleta isso acontece mesmo eu estava depressivo mesmo pegar o final de 2016 eu estava completamente depressivo será que não foi o acúmulo de tantos anos rendendo para caramba caramba será também bom também que agora não adianta saber o motivo porque já aconteceu e o tempo não volta você nunca vai correr melhor do que você já correu porque é no caso da idade mas será que também não foi um acúmulo e de repente foi só o que transbordou o corpo pode ser exatamente o corpo já está saturado de tantos anos seguidos trabalhando alto rendimento porque se você pegar atleta desde os 12 anos de idade desde a época do triatlo era pancada 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 diariamente aí entra nessa rotina de maratonista mais pancada ainda é muita pancada tanto que assim psicologicamente eu não tinha mais cabeça para treinar volume para uma maratona chegou um momento que eu não tinha mais saco de ir para a pista para fazer aquela quantidade de tiros que eu fazia antes então assim vários fatores você perde motivação porque não está mais gostoso enfim exato exato e como você não dependia mais disso já estava com o teu plano da assessoria você tinha outro galho onde se segurar exatamente com a assessoria estruturada já ganhando mais em função dela do que como atleta começou a entrar essa fase aí de de crise patrocinadores cortando patrocínio começou a entrar só manter só mais apoio material só que foi bom já estou deixando de viver do esporte pensando na parte financeira ou seja já estou começando a entrar na fase atleta apoiado e não mais atleta patrocinado então assim foram vários fatores que foram acontecendo junto que foram me levando para essa decisão de voltar para o triatlon e aí 2016 a hora que eu estava nessa fase meio cabisbaixo mesmo sem vontade nenhuma mais de treinar de competir e vendo só corte de várias formas por parte dos patrocinadores em função da crise aí foi até onde a minha esposa entrou na história de novo e pegou e falou porque larga por que você não volta de vez para o triatlon é algo que você tanto gosta tanto que em 2016 eu já estava fazendo alguns treinos de pedal já como complemento para ver se eu dava uma animada e ela via eu sentia um baita prazer quando eu saia para pedalar ela falou porque você não desencana de vez na corrida e já não volta de vez para o triatlon e aí foi quando eu tomei a decisão realmente no começo do do ano passado primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi que eu ia voltar para o triatlon eu procurei o Galvão conversei com ele para ver a possibilidade de fechar um apoio pela Unlimited e tal então ele foi o primeiro cara que acreditou em mim e claro você já tinha um relacionamento com ele por causa das corridas da track and field exatamente então assim a primeira pessoa que investiu e acreditou nesse meu retorno para o triatlon dos que estão comigo agora como meus apoiadores foi o Limit Sport com o Galvão que aliás é uma sacada super inteligente do Galvão então ele me ajudou bastante nisso aí automaticamente começaram a vir os outros patrocinadores do segmento do triatlon Aquasphere a Riboc Sports Club me dando a bolsa para treinar em um baita lugar bacana como esse que não tem lugar hoje eu não vejo lugar melhor exato toda a infraestrutura que um triatleta precisa exatamente então assim hoje eu voltei a ser um atleta amador não tenho mais salários com os patrocinadores assim como eu tive como maratonista então hoje eu tenho os apoios que me possibilitam não ter gasto algum para praticar o triatlon então eu não pago inscrição de prova eu não gasto e você está feliz curtindo porque o triatlon é um esporte gostoso demais e aí eu estou feliz fazendo algo que eu sempre amei mesmo quando eu era maratonista eu sempre acompanhei o triatlon eu sempre continuei de olho no triatlon então assim estou de volta fazendo algo que eu amo demais que eu adoro e para mim o que está sendo mais surpresa é que o que era o que eu mais odiava fazer na época que eu era triatleta que era nadar é o que eu mais estou gostando hoje é o que eu mais estou sentindo o prazer de fazer hoje são os treinos de natação e é onde eu estou tendo a minha maior evolução se você pegar as minhas três modalidades é onde eu estou mais evoluindo então hoje ano passado que você foi campeão do circuito do Unlimited do 3DT você foi evoluindo exatamente foram cinco etapas foram seis seis etapas seis etapas você foi evoluindo a cada etapa na natação exatamente então hoje eu estou super feliz praticando triatlon novamente tendo isso como um hobby é um prazer e aí pensando e tocando tua vida e tua assessoria enfim exatamente pensando que o foco maior é investir na assessoria que ela hoje é o meu ganha-pão legal bacana você conseguiu fazer uma transição relativamente suave sem ter uma fase de vácuo que é preocupante e ruim para muitas pessoas quando largam não só o esporte mas qualquer trabalho e você continua se mantendo saudável ativo e competitivo porque também o triatlon permite isso por conta das categorias exatamente isso foi algo que eu achei que eu mais me atraiu em voltar ao triatlon a chance de disputar a faixa etária né então que nem você pega se você voltar lá atrás o Adriano triatleta lá atrás quando deixou de ser triatleta para virar maratonista eu vejo que ter virado maratonista foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque como triatleta eu jamais teria chegado aonde eu cheguei hoje sendo triatleta então assim eu vejo que a natação que eu tinha ela podia ser uma natação boa para o amador mas eu nunca ia ter uma natação suficiente para o profissional a minha natação comparado ao nível do profissional ia ser sempre uma natação ruim então eu ia sempre ser o cara que sempre ia sair lá atrás da água por mais que eu pedalasse bem por mais que eu corresse bem eu nunca ia ganhar uma prova de triatlon no profissional então eu acho eu acredito porque o triatlon hoje em dia depois da invenção do vácuo e tal da incorporação do vácuo o triatlon acabou sendo praticamente uma prova de corrida né então mas aí que está com o vácuo como a tua de corrida será que você não conseguiria né sair mais ou menos da água pegar um pelote desse pelote você conseguiria se segurar e de repente na corrida você não ia né enfim não dá pra imaginar o que não aconteceu mas assim o que eu acredito né o que eu acredito é que realmente eu teria ficado naquela mesmice de sempre brigando ali pelas provinhas de troféu Brasil sempre naquela coisa de tentando beliscar de vez em quando um oitavo no lugar ali no profissional sabe aquela coisa de ou sendo um amador vamos dizer sendo um dos melhores amadores né e não ter passado disso porque não ia me gerar questão financeira tudo mais não sei nem o que eu estaria fazendo hoje não sei nem se eu teria uma assessoria esportiva hoje ou coisa do tipo então a corrida de rua me proporcionou muita coisa boa primeiro a questão de ter pagado uma faculdade em função de ter salário pra correr foi aquilo que eu expliquei lá no início a questão de o quanto que a corrida de rua me tornou conhecido nacionalmente no Brasil o triatlo por mais que eu tivesse sido bom triatleta é um público muito restrito você fica muito limitado diferente da corrida de rua que ela tem um âmbito muito maior e a gente não sabia naquela época nem você que a corrida ia estourar exatamente porque naquela época foi o que eu disse no começo você o João Paulo o Pão de Açúcar apostaram na corrida mas naquela época haviam pouquíssimas corridas era a corrida do Sesc o Corpore tinha aquelas etapas só dentro do Ibirapuera e mais nada e de repente cara a corrida estourou do jeito que está até hoje e você acabou se beneficiando muito disso sem dúvida porque a corrida se tornou um esporte de massa popular enfim então assim eu vejo que eu segui pelo caminho certo e hoje agora de volta ao triatlo entra nessa situação onde eu volto a ser um atleta amador brigando pela faixa etária que é o que me dá motivação que nem agora em setembro agora já estou indo para o meu primeiro mundial de triatlo de 70.3 você já se classificou já estou classificado ou seja já foi o primeiro ponto positivo nesse meu retorno ao triatlo já tenho uma experiência dessa e que dá uma motivação super legal sim exatamente e aí agora o próximo passo que é um sonho ainda não realizado é a vaga pro Havaí vamos falar desse sonho aí como é que está quando é que esse sonho vai se realizar então na verdade eu ainda não tenho pressa hoje fazendo as provas de 70.3 a categoria é difícil agora eu mudei para 40.44 o ano passado é difícil também nessa categoria então vamos pensar os dois lados o ano passado eu era o mais velho da 35 a 39 e sendo o meu primeiro ano de triatlo ou seja reaprendendo a nadar reaprendendo a pedalar e eu me dei bem nesses 18 17 anos que você que você foi corredor você chegou a nadar nada zero zero eu fiquei 17 anos sem entrar na água eu voltei e pedalou só no finalzinho você falou é exatamente voltei a pedalar no final de 2016 só então a questão da natação quando eu retomei o ano passado foi do zero mesmo sabe aquela coisa de o primeiro dia que eu caí na água pra nadar mil metros eu tinha que parar a cada 100 metros de tanto que fadigava a musculatura eu não tinha tinha fôlego mas não tinha músculo pra dar braçada claro estafava total então assim foi uma coisa gradativa evolução gradativa e aí agora quantos meses você treinou antes de começar o seu primeiro triatlon treinou três meses um mês há um mês eu voltei a nadar em janeiro e em fevereiro eu fui pro Internacional de Santos o ano passado e a natação foi uma lástima total exatamente bem isso mesmo agora diz uma coisa curiosidade aqui minha é tá muito mais fácil treinar triatlon do que treinar a maratona assim tipo o empenho o esforço o sacrifício tá muito mais fácil muito mais a questão embora sejam as três modalidades o que eu vejo o que eu vejo assim lógico o triatlon ele consome um tempo muito maior que nem correr por exemplo treino e rodagem eu já saia de casa fazia a rodagem acabou e voltou treino e pista ia pra pista ficava duas horas na pista eu voltei o triatlon o conjunto em si exige muito mais tempo então isso é uma coisa que eu vejo como mais difícil nesse sentido mas organizar a agenda exatamente mas agora em termos de dinâmica de treinamento eu vejo como mais fácil treinar patriatlon do que pra ser um maratonista profissional porque a mescla das atividades você tá sempre descansando uma musculatura diferente de você massacrar o mesmo grupo muscular todo dia às vezes duas vezes no mesmo dia que nem era antes e você sai da rotina vamos dizer constantemente porque é piscina é pista exato parque é USP exato e aí a questão de corrida que é uma coisa que eu já estava saturado de treinar que eu ainda estou saturado de treinar eu ainda não estou sentindo prazer em treinar corrida então eu tô treinando corrida hoje num nível muito mais leve do que do que eu treinava então assim a corrida pra mim hoje eu tô vendo ela como um complemento então eu vejo que se eu treinar corrida forte eu vou sair pra eu vou sair da bike eu vou correr os 10km pra sei lá pra 35 36 hoje eu tô treinando corrida sabe vamos dizer que meia boca do jeito que eu tô afim sem me matar de treinar e tô correndo e tô correndo os 10km depois de pedalar pra 37 38 então assim eu prefiro ter esse prazer de não me matar de treinar e correr pra 37 38 e não se sacrificar psicologicamente exatamente porque quando você tá treinando uma coisa que você não tá morrendo de vontade fisicamente claro que cansa mas o sacrifício psicológico acaba se tornando às vezes mais pesado do que o físico exato então eu tô focando muito mais em melhorar natação e pedal que eu sei que melhorando essas duas modalidades a corrida consequentemente vai sair mais inteira na sequência né e aí eu tô nessa de sem pressa e aí voltando a questão do do Iron que você perguntou eu ainda não decidi se eu vou tentar a vaga o ano que vem ou em 2020 entendeu que agora você também tá com calma sim exatamente que é aquilo que eu falei o ano passado eu era o mais velho da 35 e 39 e já deu e já rolou resultados bons de cara esse ano já com treino em dia já encaixado tudo eu tô como o mais novo da 40 a 44 é você tem aí agora 4 anos pela frente 5 anos pela frente então vamos dizer que eu tenho uma vantagem ao meu favor aí claro entrando como o mais novo da faixa etária e pensando que eu tenho muito pra evoluir ainda e se você encontrar a tua motivação e a tua forma não como atleta maratonista profissional mas se você encontrar a tua forma de novo na corrida cara com certeza a tua maratona que é a parte mais sacrificante do Iron Man vai vir de uma maneira bem mais natural pra todo mundo então as tuas chances aumentam ainda mais exatamente que isso inclusive é onde eu ainda não estou preparado psicologicamente que nem hoje quando eu faço uma prova de 70.3 a hora que eu saio pra correr os 21 parece uma eternidade sabe aquela coisa de aquele sofrimento aquela coisa de eu não vejo a hora de acabar que tá doendo tudo tá sacrificante e tal e a hora que eu tô lá correndo os 21 depois de ter pedalado os 90 é a primeira coisa que veio na cabeça pra mim mesmo eu não me imagino correndo o dobro disso ainda então eu ainda não tenho cabeça pra pensar na distância do Iron Man pra sorte de quem tá ouvindo e tá na tua categoria né pessoal vai aproveitando aí porque é a hora que o Adriano resolver a coisa vai ser um pouco mais complicada pra vocês Adriano a gente conversou também um pouquinho aqui antes de gravar as redes sociais hoje com certeza te ajudam bastante ainda mais nessa sua mudança de carreira na tua assessoria e como você é um cara que sempre trabalhou muito bem como a gente conversou agora a tua imagem enfim a tua postura e tal você é um cara que tá bem ativo nas redes sociais qual a importância delas pra vocês pra você ou pra tua empresa pra mim é literal hoje não tem mais diferença entre o Adriano Bastos o triatleta e o Adriano Bastos dono da assessoria não eu me coloco como igual nos dois tanto que a minha rede social eu uso pra divulgar os dois inclusive é você é a sua empresa exatamente a imagem dela sem dúvida então assim a questão de rede social pra mim hoje eu vejo como um instrumento de trabalho pra mim é de extrema importância como atleta como o Adriano atleta ali conhecido do público e tudo mais vamos dizer o ídolo de alguns como uma forma de me expor de mostrar o meu dia a dia de interagir com o público de mostrar como que é a minha rotina os treinos como as melhoras que eu venho obtendo resultados de prova etc ou seja é fazer com que o público realmente esteja ali acompanhando diariamente tudo que acontece no meu dia a dia e a questão de trabalho com assessoria esportiva de mostrar como que é o dia a dia da assessoria como que são nossos treinos como que os alunos convivem nos treinos a evolução deles etc então a rede social para mim ela ela tem o benefício desse da visibilidade e exposição né então é aonde é a vitrine do teu negócio além dos resultados exatamente é a minha vitrine do Adriano atleta para para expor a minha imagem expor os meus patrocinadores e e a vitrine do meu trabalho exatamente da assessoria esportiva como forma de cativar novos alunos de mostrar que o nosso trabalho é legal e atrair eles para vir treinar comigo também imagina se na época que você começou a correr se já existissem as redes sociais como é que você tinha turbinado ainda mais a tua imagem exatamente até pegando a época do meu auge como maratonista mesmo porque isso é uma coisa que eu vejo muito hoje você vê muita gente que começou a a treinar recentemente entrou nesse mundo seja do triatlo ou da corrida de rua tipo de dois anos para cá então é uma pessoa que vive o atual nem lembra do que aconteceu lá atrás então assim muitas pessoas nem sonham nem sabem metade do que eu fiz em termos de resultados e tudo mais então imagina se essas pessoas desde aquela época já acompanhassem porque para o cara saber hoje o cara precisa recorrer ou a endorfina e abrir revistas antigas ou procurar na internet se achar alguma coisa porque na época era revista ou outro jornal e não temos mais isso exatamente eu acho que um dos grandes benefícios das redes sociais eu estava conversando ainda hoje cedo com um amigo se as redes sociais vamos dizer aí se perpetuarem que a gente também não sabe se daqui a pouco o Facebook e o Google vão acabar aí com as redes sociais ou vão extinguir as que tem para criar novas a gente vai ter um histórico aí de esportes aqui no nosso caso que vai ser muito legal você poder olhar o teu Facebook ou teu Instagram de 10 anos de 20 anos atrás para você poder contar a tua história exatamente para os teus filhos para os teus fãs para quem está começando no esporte vai saber quem foi o Adriano Bastos quem é o Adriano Bastos e você vê o que eu estava pensando aqui enquanto você falava você é de uma época pré-redes sociais pré-internet porque quando você começou a internet já existia mas era internet discada e não tinha rede social você conseguiu construir a tua imagem de uma maneira no meu ponto de vista e pelo que você acabou de dizer super legal porque você teve destaque ganhou dinheiro conseguiu sobreviver e agora está numa situação vamos dizer confortável para quem foi um atleta e que hoje inclusive a gente conversou isso no episódio com o Rodrigo Roenes era muitos atletas candidatos a serem profissionais ou que estão começando a ser profissionais ainda não tem e talvez não tenham enxergado ou estão começando a perceber mas que é uma coisa que no mundo a gente já vê em outras modalidades inclusive no próprio triatlon que assim cara o atleta não basta ter só resultado você não precisou ganhar uma ação silvestre ou uma maratona de nova york aliás uma curiosidade faz pouco tempo que o Vanderlei Cordeiro ele abriu uma conta no instagram claro ele não é mais ativo mas ele é um cara que vive dos resultados dele como atleta corre acho que é adotado pela caixa ele é um dos embaixadores do atletismo no Brasil enfim mas é um cara que só abriu agora uma rede social na minha opinião é um grande amigo meu quero trazê-lo aqui mas assim foi tardiamente porque as redes sociais já estão aí pelo menos há uma década então assim é bacana para quem está nos ouvindo e pensa ou é já profissional e ouviu a conversa com o Rodrigo que é um cara que também tem uma visão bem interessante desse profissionalismo você já era profissional da tua imagem antes das redes sociais sem dúvida cara você foi um antecessor das redes sociais sem ter rede social cuidando da tua imagem da maneira como você acabou de explicar aqui para a gente e agora claro você já não tem mais tantos resultados que você tinha mas você com certeza vai conseguir capitalizar em cima da imagem que você teve porque afinal de contas você foi um atleta de ponta da corrida e você tem agora um arsenal de recursos com Facebook Instagram Snapchat e todas as redes sociais que eu também não conheço para te ajudarem no teu negócio quer dizer um exemplo bem bacana e fica uma reflexão para quem está nos ouvindo de como sim você pode eventualmente nem ter tantos resultados bons como o cara ali do lado mas existe um ditado que diz bem ou mal mas falem de mim não basta você ser bom e não ter bom marketing é melhor um cara que não é tão bom e ter um bom marketing do que um cara que é campeão e ninguém sabe quem é ou quem foi então que fique aí a lição um exemplo muito legal o teu nosso tempo está acabando na tua opinião o que que falta para a nossa corrida hoje em dia o que que falta para a gente ter mais Adriano Bastos mais Marilsons mais Vanderleys como eu falei Ronaldinhos o Ronaldinho que bateu o recorde da maratona em 2004 enfim como é que você analisa ou você acha que a nossa corrida está indo bem não ela tem declinado demais tá eu vejo os níveis os níveis de performance cada vez piores tanto feminino quanto masculino se você pensar um atleta profissional aqui no Brasil hoje anda no mesmo nível que um atleta amador anda lá fora então decaiu demais se você pegar os últimos 10 anos é uma diferença discrepante em termos de de performance e o que eu mais vejo como tendo colaborado para para esse lado ruim é a questão de os próprios organizadores de provas não terem mais trazido esse incentivo para os atletas então você vê premiações cada vez piores então para o atleta que pensa em performance quer brigar por um pódio e tudo mais ele já se vê desmotivado em tentar fazer uma bela marca de brigar por um pódio onde ele sabe que não vai ganhar absolutamente nada então você pega até essas provas menores mesmo que não dão dinheiro mas que antes davam prêmios legais oferecidos pelos patrocinadores e que hoje dá um troféu e um buquê de flores então isso desmotiva demais o cara o cara sabe que ele vai ter um gasto com inscrição que às vezes ele nem pode ter esse gasto onde ele antes contava com um prêmio legal sei lá um par de tênis alguma coisa que de alguma forma ia ajudar ele pra hoje ir lá e ganhar um pedaço de plástico um pedaço de metal não vai acrescentar nada pra ele então muitos não tem essa visão da questão da visibilidade que o resultado em si pode trazer essa essa ajuda essa oportunidade exatamente exatamente então mas muitos levam mais em consideração o que ele está ganhando ali pelo pódio então os organizadores de prova deram uma pecada bastante nesse sentido de desfavorecer um pouquinho esses atletas que brigam por resultado automaticamente esses atletas deixam de competir então cai aí o nível técnico porque o cara a partir do momento que ele deixa de competir ele deixa de explorar o limite físico dele deixa de explorar a chance de melhora da questão da performance por si só e a questão de empresas que sempre apoiaram e ajudaram o esporte cada vez mais se afastando então se você pegar principalmente a corrida de rua que é um esporte que sempre necessitou desse desse tipo de ajuda por ser um público que vem de uma classe mais humilde então você pega a grande maioria dos praticantes de corrida de rua hoje no Brasil é como a palavra em si diz praticantes são pessoas que tem alto poder aquisitivo mas que praticam a corrida por status ou porque gostam ou por N motivos mas o cara que é o atleta que briga por performance esse cara ele necessita de oportunidades que as empresas estão tirando dele então aquela ajuda que ele contava antes com com as empresas ele deixou de ter nos últimos anos os dois lados são dois lados da mesma moeda e os dois lados são positivos para o esporte a gente precisa ter os praticantes e as corridas com bastante gente correndo de qualquer nível para poder pagar os custos e é legal porque a população está tendo oportunidade de ficar um pouco mais saudável saindo do sedentarismo por isso que esse boom das corridas de rua aqui no Brasil eu acho que foi muito positivo mas ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer das pessoas as pessoas que são os ídolos e as pessoas que a quem os outros praticantes 99,9% das pessoas que estão na corrida podem se espelhar exato exato a gente vamos dizer que a gente está ganhando em saúde e perdendo a competitividade exato do esporte como esporte de fato de alto nível a gente acabou perdendo um pouco bastante bom infelizmente essa é uma realidade que a gente está vivendo no Brasil e não é só na corrida mas como a corrida é um esporte de participação é um esporte de massa enfim a gente vê isso mais digitamente no dia a dia e no triatlon como é que foi essa tua volta o que você sentiu de mais diferente porque naquela época que você praticou triatlon o triatlon era um esporte completamente quer dizer ainda é de nicho mas era muito mais de nicho o triatlon cresceu um absurdo você percebeu eu acredito que talvez até na mesma proporção do que a corrida tenha crescido nesses anos a corrida sempre foi um esporte maior mas o esporte era muito pequeno a gente ia na USP tinha 20 pessoas pedalando numa terça numa quinta-feira não tinha praticamente nenhuma mulher treinando e hoje em dia aqui no nosso caso que treinamos em São Paulo e você vive disso a gente vai pra USP tem 500 pessoas pedalando em qualquer hora qualquer dia exato como é que você praticamente você entrou numa cápsula do tempo foi pra outro planeta na corrida ficou 17 anos praticamente sem contato nenhum com o triatlon e voltou pra o triatlon 17 anos depois como é que você o que você percebeu que mudou mais enfim o que eu vejo como principal mudança foi a característica do público praticante hoje então aquela época que eu participava do triatlon eu lembro que o triatlon ali era mais competitivo então você via poucas pessoas praticando mas num nível de competitividade muito maior e muito mais nas distâncias menores você via muito mais pessoas praticando a distância sprint e olímpico e você via meia dúzia se arriscando a ir pra distância do Ironman então isso tem sido opinião praticamente unânime entre todas as pessoas que passaram por aqui exatamente então assim as pessoas antes elas faziam um ciclo transitório de começar pela distância menor ter a experiência de evolução ali gradativo fazer o fazer o ciclo na distância olímpica pra depois pensar em partir pra um Ironman isso se fosse pra distância do Ironman hoje não hoje você vê as pessoas começando a praticar triatlon já querendo ir de cara pra distância do Ironman então hoje eu vejo a prática do triatlon muito mais como status tá então eu acho que é o primeiro ponto eu acho que é status hoje dizer que pratica triatlon e aí a questão do do perfil das pessoas que praticam triatlon hoje tá muito mais voltado pra pra longa distância e as pessoas desprezam muito essa questão de de passar pelas etapas necessárias que é começar o triatlon da forma correta ali pelas distâncias menores ter o ganho de experiência ter o ganho de performance nessas distâncias menores pra aí sim pensar numa distância maior e valorizar o triatlon como um esporte que também tem é igual a corrida tem dos 100 metros aos 42 aos 80 e pouco é que na corrida você não vê um cara que começou a correr já indo direto pra distância da maratona você vê o cara começando a correr 5 depois vai pra de 10 aí testa como é que ele se comporta numa meia pra pensar numa maratona o triatleta ele já entra no triatlo já pensando no aeronave eu vou conversar com o Galvão também aqui em breve e aí a gente também vai explorar esse assunto mas o que que eu acho minha opinião de novo é a mesma coisa que a gente falou da corrida é uma mesma moeda que tem dois lados o Ironman foi excelente pro Brasil e o Ironman cresceu no mundo inteiro super legal pro triatlon porque o Ironman é uma modalidade do triatlon o Ironman não é um esporte o Ironman é uma das instâncias do triatlon e surgiu depois do triatlon o triatlon já existia em San Diego quando os caras fizeram o Ironman decidiram fazer o primeiro Ironman mas que é super legal porque cara na minha época na tua época quando você competia a gente tinha um Ironman que não era o Ironman Ironman e depois você ainda participou de Ironman enfim quando eu comecei já tinha acabado praticamente os Ironman que tinha no Rio de Janeiro e é super legal a gente poder ter hoje um Ironman de nível mundial aqui no quintal de casa em solo brasileiro e tão bem organizado quanto o Galvão faz mas ao mesmo tempo toda essa fama que não tem nada a ver com o trabalho do Galvão necessariamente ou não mas essa fama mundial do Ironman e as tatuagens de Ironman e toda a indústria que acaba vendendo e faturando alto em cima dos produtos que acompanham o triatlon principalmente dentro do ciclismo eles acabaram se sobressaindo em relação ao resto do triatlon que também é triatlon e ficou nessa polarização que também muitos convidados aqui acabaram citando e de uma maneira ou outra a opinião é mais ou menos a mesma que acabou o triatlon acabou perdendo adeptos e interessados e patrocinadores e provas de curta distância que é onde a gente tem que começar as vistas que você começou dessa maneira e você foi um cara que teve destaque ainda quando era moleque júnior então hoje a gente tem menos opções de provas curtas que seriam mais atrativas para quem está começando e tem bastante opções graças ao Galvão de provas longas e não só no Brasil mas no mundo inteiro inclusive na América do Sul que acabam sendo um símbolo de status uma coisa que o cara se orgulha de dizer que é um Ironman não importa que fez para 17 horas ou para 15 horas não desmerecendo quem faz Ironman para essa distância porque cada um sabe a sua realidade a sua condição o seu potencial mas acabou acontecendo isso são dois lados da mesma moeda a gente ganhou no lado do Ironman que é fabuloso mas a gente perdeu no lado do triatlon curto das distâncias inclusive do próprio biátron do próprio duátron eu acho que isso essa aí é uma grande saída para o nosso Brasil aqui está tendo mais pessoas começando garotos que é aí que fabrica novos talentos aí você fabrica enfim aí você já começa a direcionar como o Marcos Paulo te direcionou enfim mas enfim e o que você acha que daria para fazer você acha qual que você acha que é o caminho vamos falar do triatlon para que a gente pudesse vamos dizer como eu pergunto para todo mundo no final das nossas conversas uma sugestão se você hoje tivesse um poder de falar com a minha experiência como maratonista e agora como um triatleta que está voltando e você vive eu acredito que você tem a triatleta entre os seus clientes o que você faria para estar melhorando o triatlon brasileiro o nível do triatlon brasileiro qual que você acha que era o caminho mais urgente para a gente fazer hoje eu acho que seria realmente fazer essa divulgação maior em cima dos eventos de curta distância que nem é me usar como exemplo do que eu estou fazendo nesse meu retorno entendeu focando nas distâncias menores na distância olímpica por exemplo que é a distância que eu mais estou participando tentando primeiro ganhar a experiência de volta nessa distância fazendo duas provas no máximo por ano de meio aeroman para ter esse processo transitório aí de ganho de volume para depois pensar na distância do aeroman então acho que seria mais conscientizar treinadores principalmente conscientizarem seus atletas que eles precisam passar por essa fase transitória muitas vezes o treinador ele fica com medo de perder o atleta o cara chega lá querendo treinar para a distância do aeroman aí o cara ao invés do treinador mostrar para ele o lado certo de não vamos começar gradativo vamos passar por etapa x, y e tal para depois chegar na distância do aeroman então ele tem esse receio de falar que não vai treinar o cara para a distância do aeroman e vai perder o aluno até porque ele sabe que se ele disser não o cara ali na esquina vai falar beleza vem aqui que eu te treino exatamente então ele aceita de cara treinar essa pessoa mesmo não preparada para tal para suprir essa vontade dessa pessoa seja lá qual for meta vontade status o que a pessoa está pretendendo com a distância do aeroman só que assim essa pessoa ela vai fazer o primeiro iron vai ter uma experiência ruim em termos de sofrimento então ele tem muito mais chance dessa pessoa deixar de praticar o triatlo do que dar continuidade por ser uma coisa prazerosa e que ela fez tudo no tempo certo então acho que eu já ouvi isso de outros técnicos bem conceituados aqui em São Paulo também essa mesma opinião então tem que acho que primeiro tem que partir dos treinadores de incentivar mais os seus atletas iniciantes a se manterem nas distâncias curtas como primeira etapa de ganho os organizadores de provas tentar colocar mais distâncias mais etapas curtas isso eu vejo como um grande déficit hoje em dia você pega a nossa época tinha muita prova do átomo terrestre mas muita tinha mais prova é uma pena isso tinha mais prova de do átomo terrestre do que de triatlo que é a prova que mais agrega porque você traz o cara da corrida de rua pra dentro do nosso mundo você tira uma das modalidades que é a natação que é complicador tanto pra você arrumar lugares pra nadar principalmente numa cidade grande como São Paulo enfim envolve a questão da segurança que você não ter nada na água por organizador é mais fácil você barateia a custo e cara a natação é um esporte que é complicado no nosso país as pessoas não sabem nadar porque não tem piscina pública enfim são só academias e clubes de elite então você torna muito mais acessível o esporte muito mais acessível pra quem não tá afim de aprender a nadar ou que não sabe nadar entendeu e não deixa de ser uma porta de entrada que é legal exatamente enfim como aconteceu com você sim tinha muito do atleta naquela época muito exatamente e outro ponto é de repente os órgãos públicos também reverem taxas cobradas hoje em dia porque você pega é ficou caro organizar a prova no nosso país então às vezes o atleta ele reclama do valor que ele tá pagando inscrição mas ele não sabe o custo que o organizador tem pra organizar aquele evento então você pega aquela época lá que a gente praticava lá em 90 e pouco eu lembro que eu pagava 50 reais ao valor da inscrição do Internacional de Santos que hoje começa com 650 só que assim você pega desse valor aí e o Nubio não tá milionário de gatinho com triplex no Guarujá exatamente você pega 90 quase 90% desse valor é tudo taxa só CT só fechamento de via é um valor absurdo então tudo encareceu o que o CT não cobrava naquela época hoje ele cobra horrores e isso aí quem paga a consequência disso é o inscrito e os patrocínios não estão aumentando mesmo que a gente continue mas você vê a gente não tem grandes marcas patrocinando recorrentemente ou a corrida ou o triatlon enfim assim cara é um recado muito legal é uma opinião eu concordo com essa tua opinião e eu acho que esse seria um grande caminho e eu acho que esse é o retrato da nossa da realidade hoje em dia e na minha opinião se a gente se os organizadores os próprios órgãos públicos e os treinadores mudassem um pouco o foco não vai ser fácil porque a gente também está numa sequência e todo mundo se espelha no Ironman e o Ironman mas cara a gente talvez esteja num caminho que daqui a pouco o triatlon se já não tiver encolhendo o triatlon pode encolher e daqui a pouco sei lá cara enfim a gente não sabe o que vai acontecer agora a corrida a gente já percebeu como você falou o nível está diminuindo sim entre os profissionais o nível está dando uma diminuída infelizmente exatamente então hoje pegando os dois lados eu vejo que naquela época as pessoas praticavam triatlon porque gostavam e porque tinham oportunidades de competir quase todo final de semana porque era acessível e barato acessível na quantidade de provas que existiam barato também por a questão de valor de inscrição e hoje em dia você vê muita gente treinando e competindo pouco então você vê muito praticante mas competindo poucas vezes porque os valores de inscrição são extremamente altos e porque as opções de provas são extremamente limitadas então você vê e o cara vamos dizer o praticante do triatlon o cara faz um Ironman o cara vai ficar pelo menos 3, 4, 5 meses quebrado enfim sem condições ou vontade de voltar a fazer uma prova até porque o cara vai querer fazer a próxima prova um outro meio ou um outro Ironman e isso não casa porque era mais fácil o cara estar substituindo os Ironman ou reduzindo o Ironman ou meio Ironman por provas curtas onde o cara se mantesse motivado e até mais ativo treinando do que o cara focar somente nas provas longas que claro o cara não vai fazer uma maratona por mês você fez eu vejo uma experiência própria aqui na Riboc que passou Ironman Floripa assim aqui lota lota de gente treinando pro Ironman Floripa passou o Ironman Floripa a piscina dá aquela esvaziada você vê a negada é a USP dá uma esvaziada você vê a galera que treinou pra Floripa voltando a treinar lá pra outubro novembro então você cria um vazio aí nesse espaço aí aonde se a pessoa se mantivesse numa distância menor ela faria muito mais provas se manteria muito mais motivada em termos de prática né do esporte claro legal Adriano agora vamos falar de negócio quando é que a gente vai lançar o guia Orlando Sem Correria pois é o guia por Adriano Bastos para que mais conhece Orlando inclusive os bastidores da Disney né porque a maratona passa nos bastidores né exatamente quando é que a gente vai lançar esse guia aí isso é uma coisa que dá pra se pensar bem porque eu sou expert lá no assunto sabe todos os outlets os restaurantes vegetarianos e não vegetarianos os melhores hambúrgueres de Orlando com certeza 15 anos seguido indo pra lá sabe onde mora a Cinderela Branca de Neve e é legal porque assim eu consegui criar um roteiro que foge completamente daquela mesmice do turista brasileiro que vai pra lá fica a dica aí cara pensa em não precisa lançar um livro mas de repente no teu site no teu Instagram começa a oferecer essas dicas aí quem sabe você em vez de levar o pessoal pra pra fazer clínica de triatlon ou de corrida em em algum lugar aí do Brasil ou do mundo você pode levar o pessoal pra conhecer Orlando sob um outro ângulo exatamente legal cara quem quiser conhecer o seu trabalho a sua assessoria você com certeza tá no Facebook no Instagram você tem site passa aí teus contatos e depois eu vou colocar aqui também nos links do post do episódio de hoje pra quem quiser entrar em contato com você mas já dá aí pros ouvintes os endereços legal acho que o primeiro cartão de visita é o meu Instagram que é onde eu tenho o maior número de seguidores quem quiser confere lá Adriano Bastos Disney tudo junto você incorporou o Disney no teu olha a dica virou referência virou referência então Adriano Bastos Disney é o meu Instagram Facebook tá como página e não como perfil então procura como página Adriano Bastos ou coloca lá Adriano Bastos Disney que aí já vai achar dessa forma também informações sobre assessoria esportiva adrianobastos.com.br barra assessoria e meu WhatsApp 11 São Paulo 991030963 pra qualquer tipo de informação quiser saber sobre o nosso trabalho sobre assessoria esportiva tô à disposição você dá palestra? já foi chamado? já, já sim as empresas com frequência me contratam pra dar palestra motivacional sobre a questão de treinamento mesmo de prática esportiva usando ela como uma forma de vida saudável como uma forma motivacional né de mexer com o dia a dia da empresa e tudo mais e dicas também de como trabalhar a imagem cara isso acho que é uma coisa bacana de você passar principalmente pra quem é jovem atleta não importa nem a modalidade cara porque assim o que eu vejo do contato que eu tenho da minha própria experiência e das pessoas que passaram por aqui cara eu acho que talvez você foi o cara que melhor trabalhou a imagem que eu conheço porque de fato você vê até o teu até o teu Instagram você colocou Disney quer dizer é muito bacana esse teu exemplo cara parabéns obrigado isso é uma coisa que eu sempre consegui linkar assim comigo de uma forma natural tem uma coisa engraçada que já aconteceu em algumas situações às vezes prova às vezes o cara o cara ganha a prova eu sou lá o segundo terceiro colocado e aí junto aquele monte de repórter pra fazer entrevista comigo e não com o cara que ganhou a prova e aí eu vejo o cara que ganhou a prova depois vem conversar com ele pô meu que sacanagem eu ganhei a prova os caras vão e entrevistam você então é aquela coisa realmente de saber não basta ser bom cara você tem que aparecer ser bom o cara só quer bom e não aparece não resolve uma Ferrari não sair da garagem é melhor você ter um carrinho X e sair da garagem com ele brilhando ilustroso do que você ter uma Ferrari e nunca ninguém saber que você tem uma Ferrari exatamente cara legal muito obrigado foi um prazer a gente se encontra aí na USP treinando e é isso cara parabéns pela tua carreira parabéns aí pelo que você representou e vai representar com certeza aí no triatlon pelo menos aqui dentro do Brasil legal agradeço obrigado de verdade muito agradecido pela oportunidade estaremos aí à disposição para as próximas obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e lembre-se de participar você também enviando suas sugestões perguntas e críticas para michel arroba endorfinabr.com um abraço e até a próxima do Endorfina do Endorfina do Endorfina E aí